Salve, salve tropinha, tamo começando mais uma live zona insana aqui no canal do PH tropa E aí rapaziada, vocês que tão vindo aí ó, pelos grupos do whatsapp aí ó, só agradece aí ó Os inscritos aí moleque, tamo junto de verdade Agora rapaziada, vamos jogar aquela ranqueadinha insana aqui ó Com a rapaziada da guilda, rumo ao mestre hein E aí Pedro e Rafael, beleza mano? Só salve moleque, tamo junto E aí Pedro e Rafael, beleza Caribe, para duas pessoas com curso de mergulho E aqui é o reflexo do nosso político Caralho, isso vai dar problema para a gente com áudio Vamos mudar dinheiro, uma das diferenças dos nossos todos tem que comprar E aí a gente vai recortir uma hora em postos em risco privado E é para gostar, nós não precisamos fazer alguma coisa assim Só esperando os pessoal entrar aqui rapaziada, o pessoal aqui da da guilda entrando nós já vamos iniciar tropa E aí o Chico deu uma impressão, mas que ele foi relogado, não sei se ele precisa fazer, se bugou para ele Tem que ver como é que tá o áudio aqui e como é que tá a música, se tá muito alto E aí é fake moleque doido, opa Beleza moleque, tamo junto hein O Orlantia meia mandou um pouco, não sei se ele foi relogado, não sei se ele foi relogado O Orlantia meia mandou um pouco, não sei se ele foi relogado O Orlantia meia mandou mensagem aqui no coisa E aí Carlos Barbosa mano, beleza moleque, valeu aí, tamo junto de verdade moleque E aí, compartilha o canal aí moleque, se tiver como, agradeça aí hein Valeu por tá no canal aí mano, tamo junto E bora que bora doidão, tô começando aí velho, vamos ver o que que dá aí, tá ligado Fazendo as lives aí, Deus abençoa aí, nós vamos crescer mano SR fake, mano depois ó, o SR, depois eu vou chamar você aqui no Free Fire, tá ligado Aí nós troca ideia mano, chamo sim, beleza Aí nós faz um testezinho lá E demorou mano, tá ligado Ah, você é o, como é que é mesmo mano, o seu nick lá moleque, joga muito Não sou mais isolado, e aí não sou mais isolado, aí sim moleque, não é mais isolado, tá certo mesmo moleque Não pode ficar isolado não mano, só salve moleque, tamo junto aí Rapaziada, já vai compartilhando a live doidão, deixando aquele likezinho lá pra ajudar doidão, tá ligado É pouco mais ajuda moleque, likezinho vale, vale muito moleque, seu like vale muito Wesley Santos, salve mito, é você ó, valeu moleque, você é mito também mano Tamo junto Salve, salve seus mitos Diogo Silveira FF Mano, é que é o seguinte mano, nós vamos jogar uma ranqueadinha agora, tá ligado, no squad mano Mas depois nós vamos tá fazendo aquele x1zinho lá de sala lá velho Eu tenho uma salinha personalizada, depois eu vou tá montando aí ó, com todo mundo amassado aí não Beleza? Eu tenho um oito de sala também pega Então, nós moleque da guilda que tem sala, nós vamos brincar até umas horas tropia Não esquenta não, que quem não jogar agora vai tá jogando com nós doidão Já vai mandando aquele coraçãozinho, opa Tut tut, quero ver, hoje eu fico com outra, pensando em você Aí ó, no bruxo era belão Achei que entrou e saiu Cadê os caras mano, os caras falou que entra mano, até agora os caras não apareceu Peraí que eu vou lá, vou dar uma ligadinha pro... Felipe Faustino e aí Felipe, beleza mano Ai é, é o boxeador e aí o boxeador, beleza mano? É direto eu esqueço mano Beleza moleque, tamo junto hein Compartilha lá ver aí doidão, já vai chamando a rapaziada pra tá jogando aquele... Aquele x-sala daqui a pouco hein X-saladinha E aí Achei que também soa mano, não tem essa não moleque, com nós joga todo mundo... Pode ter skin, pode não ter... Que os pessoal da guilda tá ligado, tem uns parceiros meus aqui que tá pra pegar mestre Aí nós estamos jogando a ranqueadinha mano, pra ele pegar os pontos dele Beleza Agora nós estamos com a linezinha fechada aqui, mas depois eu vou criar... Vou criar uma sala aí pra todo mundo brincar mano Esquenta não, daqui a pouco tem sala tropa Esse horário pra jogar ranqueada tá embaçado por causa dos hacks mano, é muito hack cara Olha o Chico aí Olha o Chico Olha o Chico pô, quase que ele tá na conta... É, eu tô ligado E aí Achei Cadê o... Cadê o Chico do Rioan? Cadê o Rioan? Nega, levanta aí Levanta Calma De quando eu te fico pra tu levantar, tu tá girando pra lá Você joga bem mano, esquenta não Icaro Play, ajuda aí Oxe, lá ajuda sim moleque Fala só fala o que você quer que nós ajuda mano Que eu puder ajudar Tô aí doidão Mas nós vamos... Nós estamos com a linezinha fechadinha agora, ô boxeador Nós só estamos esperando o Rioan entrar mano Pra ver aqui se o Belga pega o mestre dele aqui hoje Ontem nós estamos jogando, só que tinha muito hack mano Isso é louco, o hack é foda velho Hack acaba com o jogo mano Rapaz, hack comigo vai passar mal, eles não vão nem me ver Ah não, a sala nós vamos jogar pô Daqui a pouco, daqui a pouco vai ter sala Nós vamos ver como é que tá as partidinhas aqui velho Por causa dos hacks Ó, vou criar 10 salas hoje se eu pegar Ó, se liga tropa O Belga já falou, ó Se ele pegar mestre vai ter 10 salas tropa Vai ter 10 salas hoje Contando com as salas que eu tenho também tropa Eu tenho um pouquinho de sala Que se eu não me engano eu devo ter umas 8 aí 8, 9 Vai dar pra todo mundo brincar tropa Vai ter sala hein Quero ver aí rapaziada amassando Pera aí, pera aí que eu vou ver quantas salas tem aqui Mas por que boxeador, você não pode jogar por que? Tropinha, ó 6 aí na live hein Da hora 5 agora Caiu 1 Mas valeu quem é que tá aí ó Mesmo assim tamo junto tropa Valeu por que tá na live aí 15 sala 15 sala Ó aí tropa Tem sala tem umas horas hein tropa Vai dar pra todo mundo brincar hein E aí Felipe HS Beleza mano Tamo junto molequinho Ai 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 Cadê o Rio 1 velho Pra nós começar logo Olá O meu deve tá comendo velho Olá Olá O meu deve tá comendo Deixa instalar meu gatilho aqui né cara Olá É lógico Bruno Vai poder sim moleque Você vai poder jogar personalizada também com nós Beleza Vai jogar com nós aí doidão PH eu sou seu fã Ai Chica Pelão Também sou seu fã Chica Você é brabo moleque Jogo se feira Bora CS personalizada Nós vamos moleque Nós vamos sim CS personalizada Nós vamos jogar CS É CS CS é da hora mano Bom que dá pra Brincar até umas horas E se convidarem Depois da maior da manhã Eu já tomo um golo Valeu mano Tamo junto moleque Fica na live aí ó E chama Chama a rapaziada lá Pô Quem é que tiver de bobeira aí ó Seus amigos aí Falei ó vai lá correr na live do PH lá Dá uma assistidinha lá Nós jogando lá Como é que é Belga O que aconteceu hoje Que tu caiu três vezes lá no canto aparelho Caiu três vezes Você Eu vi tu te levantar Mas tu caiu Te levantar Mas tu caiu Ah Belga Mas você tá ligado né Belga Você tomou umas amassadinhas também Ah mas tu tomou o capa ali Capacete Não tinha mais meu filho Ah capa é capa né Doido Cara acertar o capa Vamos fazer o que Mas você tá ali Ô Belga Agora eu vou falar uma coisa pra você doidão Agora Hein Belga Vocês me tacaram numa sala e iniciaram Agora Sabia de onde eu tava Naquela sala Andava correndo Caramba na morra Pá louco Tô quase dormindo Tava jogando com o Che E cai De novo Platina 2 Cara caiu de novo mano Mais esquenta não pô Isso aí A temporada mano Tem muito tempo ainda pô Muito tempo pra acabar a temporada ainda Rapaziada valeu aí ó Tem setzão aqui no buia também ó Da hora tropinha Valeu pra vocês que estão assistindo a live aí ó Só agradece tropa Tamo junto Deixa eu ligar pra ele pra ver Liga pro seu bichão Eu liguei e não meteu mesmo Compartilha Ô tropinha Compartilha vocês aí Tá ligado Pra vocês que tiver de bobeira aí com o celular ó Pega o celular Chega no whatsapp ó Tuf 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 Cuidado Compartilha a live do PH doidão Tá tão alto que caiu Bateu com a cabeça Aqui no cozinho Pode cair Isso aí moleque Manda o link lá pra eles lá ó Cê é o brabo mano Tô absurdo Já vou encher o saco dele aqui Não tem nem ele pra chazar Nem ele faz comigo Beleza ô Alô É R1 Ô Felipe Faustino Beleza mano Pode parar mano Tamo junto Ó aí o R1 entrou hein Bora dar aquela aquecida Antes da ranqueadinha Né não tropa Ó o R1 brabo Bicho é gemado Ó o gemadão da guild da CBS É R1 Ó os meninos doidão Vamo começar doidão Bora aqui Bora Ixi Cliquei numa notificação aqui do Free Fire E tenho que tirar isso do aplicativo Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ô Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Já vai deixando aquele likezão insano doidão Tropa Só agradeço vocês que estão assistindo a live aí Tropinha E se puder doidão aqui no bui Aqui ó Se estiver no bui Se tiver aquela fogueirinha lá ó Pra dar aquela incendiada na live ó Opa Já vai mandando doidão Valeu moleque Deus abençoe que Que cresça Tá ligado Vem cagando mano Vem cagar na coisa da mulher Espera aí Tá ligado Tem vários amigos aí na live aí assistindo aí ó Isso que é gratificante mano Tem um pessoal assistindo Acompanhando sua live E agora ó Ó o que aconteceu tropa O emulador logo buga no começo da live Véi Ah é brincadeira um negócio desse cara Morreu Tem que iniciar de novo tropa Mano se Deus quiser você vai ser sim moleque Porque cê joga bem mano Cê joga bem mano Cê merece né mano Todo mundo aí merece Tropinha valeu Por todo mundo que tá acompanhando a live aí ó Só agradeço Só agradeço aí ó De coração mesmo tropa Valeu aí de verdade Tive que relogar aqui tropa Porque o emulador tinha bugado Oxi Continuou bugado tropa Ô Chico ele te sobe Tu corre aqui Chico A seta cravou na tela ó Não some Não vai dar O PH caiu velho Ah mano que bosta O PH falam só porque eu sei lá dentro bugou Bugou mano Bugou a coisa que eu vou ter que fechar aí Abrir de novo o emulador Caramba tropa Que falhas hein No início da live doidão Caramba tropinha Caramba tropinha Que hora vai ser personalizada Bruno É daqui a pouco pô Nós só vamos Jogar uma ranqueadinha aqui ó Ver como é que tá E E E vamos criar pô Vamos fazer a personalizada Esse emulador tá de brincadeira tropa E esse emulador aqui Essa versão é boa cara Mas É Os caras falam que é boa né Mas pra mim não tá Pra mim ela tá meio Pra mim foi boa Tá ligado Que eu comecei a jogar mais nela Tipo Consigo desenvolver mais nela Tipo Você joga bem Pô Você joga bem Insano Molequinha Insano tropinha Molequinha É insano hein Molequinha Joga hein Aí tropa Agora arrumou Voltei Voltei Agora eu voltei Desbugou Tá mais Tá 1 a 0 Tamo ganhando hein Tropa Os menino é insano Os menino tá Lá perto Você derrubeu Um ladinho da casa lá Dei 90 aí Em cima do celeiro Derrubei os dois celeiro Tem um aqui comigo Um tiro Derrubei 3 Belga você tá com um pouquinho de lag hein Belga Belga mito Mitou Mitou hein tropinha O bicho mitou Doidão Putz e aí tropa Fiquei bugado mano Não dá pra mim comprar arma E aí tropa Não dá pra mim comprar arma Alguém dá uma arma aí Dá uma arma aí Belga Dá uma arma aí Ô Belga Dá uma coisa aí Belga Ô Belga Ô Belga tá lá Pagadão Pra que que pegar Pra que que pegar Ô cê tá me escutando Ô já pensei que eu tava sem áudio Mano Ah bosta Tinha um aqui do lado Aqui ó Do lado Não é que ó Quando minha lá Se bater Quando bater Se bater 30 aí Eu faço sorteio de uma conta Que eu tenho aqui Ela não é gemadona Mas ela tem Alguma skinzinha nela Tem um no gelo Vamo ver mano Fica na live Daqui a pouco Nós vamos criar aquela salinha Lá Nós brinca Pô Que grama do Vem Vem Cadê Tá salvando Vai salvar Ô eu não posso comprar Mano Alguém comprou uma arma Pra mim Ô alguém comprou uma arma Pra mim Ô alguém comprou uma arma Pra mim Acabou o dinheiro Do 99 Pega aqui a pistolinha Ô PH É o que? É esse Ah cara Toma aqui a pistolinha Ah que é o meu poder aqui Ah mano Nem comprei gelé Nada Doido Fiquei sem grana Lasqueira Ó um tomou 100 mais ou menos Ali Testei um Finaliza sem cair Tem outro comigo aqui Eeeh tropinha da live Vocês tão vendo isso aí Tropa Finaliza aí Finaliza aí Finalizei Bebo Quem viu Quem viu Bota a cara Bota a cara no sol Bota Alemão Oxi Não vi Chico Aqui em cima Onde Chico Carra aí do lado Aí do teu lado Aí de cima Dessa árvore Aí na direita Tá árvore Da direita Passa as calças Viado Vocês vêem Oxi Eu só tô É no lado De cima Até agora Mas Não vi Nenhum Tá aqui ó Aqui na pilastra Aqui debaixo Aqui na pilastra Aqui perto Onde faz o emote Já foi Na pilastra já foi Três capas caiu Eu vi Você deve ter dado um tiro nele Eu miei ele Arma Um tiro Chico Quanto Escapa Ele levou Trilhões Filho Levou Três capas Corredão Filho No coquinho Pegou Uma amarelinha Só pegar Vou levar Uma amarela Pra ti Aqui ó Tô de AW Já tá Com Já tá Com Já tá Com Alguém Precisa de alguma Coisa Um colete Tô de boato Tô fazendo Rondado Eu consigo Os doido Na moral E o Anca O Sanjel Incau Macho Ali numa live Esperando a boa Deu Vem Esperou o cara Soltar o podinho A live dele Super Tô Ah Também Tu Eu ganhei O Dino Derrubei Um Finalizei Eita Os meninos Tá Nossa Tomei Mano Lá de trás Alguém tem gel Aí Vacilei Vai 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 Jogar de emulador Brabo Ai Meu Capa Tropa Falta que nem gelo Dá pra me comprar Sai 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 Aqui Sai Aqui Pega Vai Derrubei de cima da casa Vou tirar essa W Aqui Sim De cima da casa Ela tá meia Derrubei de cima da casa Derrubei de cima da casa Eu vi Eu vi Eu vi Avança Avança Só tem mais Não tem mais Eita Amassados Com sucesso Vamos lá Hoje não Onde é o Silveira Moleque é brabo Hein moleque Como logo nas Contra Mano é que agora Nós estamos jogando Tipo Nossa line Tá ligado Mano Tamo dando Uma treinadinha Que daqui a pouco Nós vamos Daqui a pouco Não Nós vamos Treinar Que é Não joguei Nada Agora Tá chamando a tropa Aí Que eu vou Fazer uma parada Cadê o Chico Ai 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 Ah eu tava É o pegar mestre E ai Vai treinar Mais um Ou já vai Pra rank Baixa Eu te pedi Eu tô jogando Só pra engrencar Amor de Deus É cuidado Tá vivo Olha o tapa Na orelha Bom mano Você gostou De jogar Com nós Mano Você vai Entrar Pra guilda Porque você É brabo O dono Da guilda Tá bem Aqui Ele falou Tá falido E ai Chico E ai Chico Tem um menorzinho Brabo O molequinho Que segue Meu canal Que jogou Comigo Hoje O molequinho Joga o fino Tá querendo Entrar Apaga a guilda Véi Molequinho É gente boa Mano Beleza Chico Vou colocar ele Pra jogar Com nós Pra você Ver Molequinho Joga o fino Após Liga Assim Se Chico Viagem Você tirou O carregador Daqui Pô Eu vou Precisar Meu celular Já vai Desligar Pô Chico Se não Não conseguir Acompanhar Aqui Espera Rapidinho Tropinha Vou dar Um da Guilda Aqui Em quatro Joga Com ninguém Foi um Da guilda Retirei Onde é a guilda Quem É uma pessoa Que faz Quatro dias Que não entra E não joga Com ninguém Quem Com nome Roberta Beleza Foi pro Espaço Já Não joga Com ninguém Não foi Quando entra No squad Só quita Vai passear Aqui Esquentou Banco Você Rui Tirei Botou A guiadeira Para botar Moralmente Vem Falar Comigo No zap Botou Já Lá No No Grupo Vai 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 Diogo Silveira Se você pode fazer um teste Você pode sim Mano Pode fazer um teste sim Você vai fazer um teste Com o mais brabo da guilda Que é o Rio Se matar ele Moleque Se matar ele Moleque Você Mano Ou com o belga Matar o belga Moleque Você tá na guilda É Pra entrar Você vai Vai fazer Você vai jogar Com O líder da guilda Nem tipo teste Tá ligado Vai ver você jogando Vai ver sua jogabilidade Já é ranqueada Já Que Isso é o que Ranqueada Cadê Cadê Vixe Mano Isso aqui é um bicho Suspense demais Tropinho Então Você vai fazer um teste sim Victor Rock Torres Vai fazer o teste sim Pô belga Então ele tá invisível Pra você Bermuda Você tava dando Catanada no ar Pra mim ali Essa partida é o que Mano É clássica Eu nem sei Mano Vou até passar a cal Diogo Silveira Aí é moleque Beleza O mapa Fica lá em cima Eu quero fazer o teste Você vai fazer o teste também Então moleque Eu vou fazer o seguinte Vocês vão ser testados Hoje Mano Hoje é a noite Na sala personalizada O líder vai assistir vocês Vai analisar Eu sou boot Eu assisto também Não sei de nada Sai 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 Você é louco Mano Os meninos Era 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 porque eu não vi Nome de ninguém Era do belga sim Eu vi o nome dele Eu vi Você sabe que eu gosto de XM8 Você sabe que o belga gosta de XM8 Engraçado Você tem o mesmo gosto XM8 Cara de pau Agora eu tô correndo aqui Achei outro Achei mais uma de Achei mais uma de platão Ai 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 Que que foi belga Eu quase tomei lá Vou derrubar um hein Arma Achei outro S sem arma Sem nada Ai tem cara comigo aqui Poção Poção Ah Acabou a bala Tem que tá aqui fora comigo Tá aqui fora comigo Casa L tem uma viada Tá atrás da casa L Ah Foi o que eu tava PH pra pôr no cara Tá filho Ah Eu tô sem bala Eu vou fazer o que Derrubou a rua Tem um aqui com PH Ah Ah minha ruim da peste Doido Já foi caiu direto Não tem mais nada Cadê eu quero Eu quero Cadê Chico Quero uma arma de rush Sai ai 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 Ah A panela do carai Tocou Tocou Ele tá Ele tá De frita Ele tá Relando fita Ah Fica Uma égua Ah Não acredito nisso Mano Olha Ruan Mata esse cara Mano Deixa ele viver Não Ah Eu já morri Eu morri Ah Não acredito Tropa Meu nome é Free Fire Aloud Underline Vito Já tinha Colocar isso Beleza Demorou Demorou Vai sim Vai sim Vai ser testado Sim Ah Tropa Você é louco Oxi Que isso Entendi não Que que aconteceu Mas foi um tela alto Do cara Nada Véi Foi hack Foi Entendi Foi nada Véi Eu não entendi Esse começo Não entendi Foi nada Cara Tô meio Crackeado Vai dar tudo certo Não Bota de casa Que viagem Aquilo ali Aquilo não era um hack Naquela porra não Eu não sei nem Eu não sei nem O que aconteceu Bora 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 Brincadeira Bora Dropinha Já vai Pegando Aquele Tá que Fazer um Acho Do gato Chico Nessa Conta Do left Até não Vou pegar Só Só Tenho 11 anos Faz diferença Bora Esses Estou Falando Para vocês Tropa Essas Molecadinhas De 11 Anos De 10 De 12 De 13 Anos Esses Molequinhos Tá Amassando Doido Estão Jogando Fininho Estão Jogando Bem Molecadinha Representa Os Brabos Só Vocês Darem Pronto Já Já Nós Vamos Jogar Uma Hanqueadinha Já Já Nós Vamos Personalizada Vai 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 Teter Lá Do En Trope Vamos Ver Se Vai Teter Lá Do Hoje Eu Vou Ter Lá Vou Fazer Assalho Só Vou Ter Lá Não Joga Não Joga Eu Pai Assalho Vou Jogar Vou Ficar Contra PH Capelando Para Matafone Eu Eu Queria Tanto Que Tivesse K98 Na Coisa Para Me Jogar Contra Você Olha Tô Falando Para Vocês Troca Os Mulequinhos De 11 An Representando Parabéns Para Vocês Que Vocês É Os Mitos Por Isso Que Fala As Crianças É O Futuro Do Brasil Os Meninos Leão Quando Vocês Nascer Suas Mães Falou Assim Vocês Vão Ser Uns Leão Hoje Os Meninos É Uns Leão Zinho Né Tobias Você É O Leão Supremo Olha A skin Da Miséra Aí Olha Aqui Do Meu Lado Fio Que Belga Olha Olha Aqui O Tal Que Belga Não Não Hacking Não O Cara Tem Skin Do Coisa Lá Do Moelho Skin Do Coelhão Lá Você Acha Que O Cara Vai O Que Tá Do Meu Lado Aqui Você Acha Que Hacker Vai Ficar Gemando A Conta Belga É Uma Menina Com Óculos Daquele Da skin Do Coelhão Com Outra skin Você É Doido Belga Mas Do o dinheiro doido a doar mano pelo 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 YouTube Oxi se dá para mandar lá manda lá pode mandar velho quiser mandar lá mano é bom que tem né deixa lá ó tem um squad na esquerda ali ó do aí para ver se dá para doar aí moleque eu agradeço doido chega para cocheira bechamada e os caras já tá lá no chão ó mano que porra é vocês não estão vendo os caras na esquerda ali não velho eu tava seguindo quem eu tava segundo o Chico o Chico tem cara na esquerda que eu vou sair pela direita pega a Zazinha aí morreu ela deixa uma arma para o cara aqui tá com duas armas lá pega aqui a XM8 ainda atardeu peguei mais caro peguei mais caro peguei mais tropinha pera aí que eu já dou uma olhada no chat aí tropinha eu preciso pegar uma arma aqui mano eu achei já uma tropa você já viu falar da estratégia do gás é claro que já né porque tá todo mundo fugindo de hacker aí não quer não encontrar com hacker doido mas usa aquela famosa estratégia do gás ó CBS Lash aí ó na verdade é o parceiro Chico ele ele também tem os personagens que dá para fazer essa estratégia e a estratégia é o seguinte mano é ter muito kit é ter os personagens para aguentar no gás que é o Ford notória capela e aloque o tropa não sei se vocês viram aqui tá que a garena vai fazer ela vai tirar aquele bem lá do planador parece que vai ser quem fizer aquele aqui lá pode perder a conta tropa é isso aí para vocês verem é tropa e os aqui que é bom eles tiraram eles eles querem fazer o que eles quer pegar tirar os emuladores separados mobile e quem é emulado aqui joga com os parceiros que é mobile vai fazer o que eu tenho que ser errado troca o povo desculpa aí e deve ter estourado o vídeo só pega ele o acessório que troca o mais caro poder mano é que não tem demais para trocar de nomes se eu entrar para a rilda mano não esquenta não o Victor se entrar para rilda depois a gente vê o que que a gente pode fazer beleza para te ajudar beleza aí depois a gente vê aí ou não esquenta não ou fake não pode resgatar agora que ainda não fica tranquilo pô tem problema não quantas barras de cima gente tem eu tá com a beleza beleza eu tô ligado eu vou criar a bermuda mesmo porque tem gente aqui não consegue atualizar para não consegue atualizar o purgatório por causa do espaço alguém está sem aqui e eu não e eu e eu chego a terra a de uma vai explodir se partora aí que tu é dormir aqui ó riu mas você vai ficar nessa boca aí doido a nessa boa Se um cara vir lá de cima, ele só buga aí nesse buraquinho aí, ó. Isso, não é doido de atirar meu, não. Eu tô preso de capo nele. Tá aí, poxa, o celular tá longe de Deus, você tem ideia. Tá escutado, meu, tô sentado aí na cadeira. Malinando. Não tem, não tem. Bora ficar ligeiro com aqueles caras lá da frente, que é bem arriscado e escrever vim aqui, da unhada. Chega pra cocheira, besta maga. Tropinha, valeu vocês que tá na live aí, presente aí. Tropa, só agradece, doidão. Tamo junto. Tamo junto, é nóis. O meu tá 17. O meu tá 30. O meu tá 0, o meu. Depois do outro 30. Eixi. Oi. Eixi. Eu vi o casaco aí, mano. Isso, isso sim, Edu, vai ser isso sim. Vai ser 4 versus 4 na personalizada. Você tá com quantos pontos, Belga? Aqueles contêneros é 21. Falta 101. 102. Mas, nós consegue. 32 vivo. Se eu conseguir fazer uns killzinhos no final, eu já pego uns 40 e poucos pontos nessa. Pô, não esquenta não, Victor. Não esquenta não, pô. Não tem problema não, pô. Oxe, tamo junto. Só de você tá aí, já tá fortalecendo já, pô. Eu faço 4 partidinhas aí, eu pego mesmo. Ô, valeu, mano. Obrigado aí por você tá gostando da live aí. Valeu mesmo, mano. Tamo junto, moleque. Tamo junto de verdade, moleque. Cê é brabo. Vocês viram lá onde é que o bicho soltou o negócio lá, né? Tchau, tchau, tchau. Ah, tamo junto, moleque. Tamo junto. Pegar aquelas ali, né, Victor? Tá marcado. E aí? Opa, o moleque tá fazendo a parada, eu... Vamos, vamos. Vocês têm quantos kit aí? Tô com 2. Tem a motozinha lá atrás. Tem, cê deixou a mota onde, Chico? Não tem a pedra ali atrás. Quem é que tem kit aí? Eu tô com só. Cê deixou a onde, Chico? A moto? Ali, pô, ali no... No W ali. No W? Onde é que tinha SMG lá nos conteneiros? Perto aqui da pedra, Chico? Isso, eu passei por aí aí. Ah, tô vendo. Estamos contendo de pegar mais SMG? Tem um carro preto aqui, Rufalo, depois que eu aceito deixar aqui na ponte. Ah, tá aí? Marca ele pra mim aí, mano. Tô do lado. Isso é pra pegar e quando eu aceito deixar, miserável. Tu pegou a mota, não é o outro? Ah? Por que, Paulo, não pegou a mota? Pegar carro preto, acho que ele na frente. Não, não é uma mota. Ele pega a mota primeiro, viado. Alguém quer que eu carregue bala de R, hein? Caiu o net, Paulo? Caiu não, pô. Tô fico esperto, galera. Tô esperto, moleque. Tô esperto aqui. Tô ligeiro. Tem, irmão. Eu acho que esse jeito é todo mundo. Aí sim, Eduardo. Tá certo, moleque. Eu quero o neto, vocês. Eu quero o neto. Não te arrojaram todas essas casas aqui, hein? É... Sei não. Eu quero... Não, não, não. Vamos lá. Tô? A água já passou. Tô, tô. Eu vou chamar meus drofes Eu pego outro sempre aqui mano O rapido tem várias de CMG aqui Ai dentro Quem não O rapido pega? O rapido Eu to com bastante ali Paguei uma coronha Se alguém quer O carro ta onde? O carro ta onde? O carro ta na ponte? Meu medo Meu medo Eu tenho 16 Vivo Oxi E você acha que não tem hacker não? Eu tenho certeza que tem hacker nessa partida Você pegou os balderif Você pegou os balderif Olha que você ta de drop nessa partida Ah Sem falar que eu to com o fã Eu queria jogar contra o espada Eu tô com o fã O que eu to com o fã O que eu to com o fã Meu medo Vamos querer pegar o galpão, o que vamos fazer? O carro, mano, o carro preto lá, tá aqui. Espera fechado aí, mano, primeiro. É, é. Eu acho que vai fechar aí pelos galpões aí, hein. O que? Nos galpões aqui não tem ninguém. Os caras devem estar tudo tocado em Brasília, filho. Ok. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Jogar na puta que pariu aí, ó. Bora pegar que não tem ninguém, ué. Tô ok. Ganha o balão, se você quiser que o balão vai soltar as coisas do mesmo. Vocês tem kit aí? É isso. Tô com pouco kit aqui, só tô com 4 kit. Tô com pouco kit aqui, só tô com 4 kit. Tá bom. Tô com pouco 신i. Tô com pouco kit. Tô com pouco kit. Vamos pegar o morro, ou não? Peguei o guarda? O top caiu aí em cima, velho. E eu olhando pra tudo, cara, só se nem ia cair na minha cabeça. O top olhou, né? O top, o top, o top, o top, o top, o top. O drop está tomando 7, 7, 7, 7. Vai, já que ele gênero, vai, já que ele gênero. Espera aí, espera aí. Matou? Matei não. Está tomando em cima do bom. Olha esse cara lá de cima do bom. Matou, matou. Ah, tem um bem-o. Vai, todo mundo rolar no gelado. Estamos indo do gás aí, tropa. Ah não, você quebra o meu. Já quebrou, meu filho, não contou aqui pra mim. Estou sem kit, tenho que sair do gás. Aí, Chico. Aqui em cima, aqui em cima, na pedra. Vai ter que sair da pedra. Rua, tem que ficar ligado, você não vai teletransportar para trás de nós aqui. Vem pro lado de baixo do drop, BH. Vem pro lado de baixo do drop. Vamos rolar pra casa, madeirão, tá chico? Tira. Mas era do belga rei junto, hein? Tem que ficar lá na pedra. Tem que ficar lá pra passar por aí. Vai atirando nele, é atirando nele, perdão Tem um que vai cair do dano Boa bala Tô tentando, tô tentando Calma aí viu, os cara tá logando granada aqui Calma fi, o cara tá logando granada aqui Tira pro gelo, o cara já parou de soldar granada Tira pro gelo Ah, movimentada velho Porra, atirei Vem dando pra caralho nesse cara do gelo Vai pegar, vai pegar, vai pegar com a sua Aí, boa Ó, capa, 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 capa Um tiro, um tiro viu Um tiro Um tiro, eu dei capa Um tiro Oh, meu Deus Tem um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Um tiro, um tiro Tira pro gelo Tira pro pau, tem quebrado antes Eu tava com pouca amulição de AR, Chico Não, você tá muito desesperado Você vai culpar ele? Não, eu não culpei você Não culpei ninguém não, mano Perfeito Aquela videocorrigera participou No mural de Rosario Muito incrível Aquele contorri era pra ter segurado os casos, os cara pararam dando uma aberta de dano. Ah, mas eu tentei, Chico, dei 600 de dano de VSS, pô. Eles estavam só rajando gelo, aí acabou a bala. Vitor, calma aí, pô, nós vamos jogar mais um hackeadinho aqui, pô. Nós estamos ajudando o parceiro aqui pra pegar a Mestre aqui, nós já criamos a sala, já, pô. Se tiver o TAP, tu pega aqui, VSS, você... É boa. É. Bora mais um agora? Olha lá, 61 pontos. Pô, os moleque tá flodando a sala aqui, mano, personalizada, velho. Agora, pô, eu tô pegando mais duas, três partidas, eu já pego o Mestre. Tropinha, calma aí, Tropinha. Aqui, ó, nós estamos ajudando o parceiro a pegar o Mestre aqui, tropa, nós já cria, já, pô. Pra nós jogar, pera aí que nós já... Nós já brincamos, já. Mas já já a gente cria, pô, não esquenta não. Pô, não pode dar essa estravada. Tranquilo, mano, mas já já a gente cria aí, pô, pra gente brincar aí, ó. Rapaziada, aqui tá no bui aí, vocês também, ó. Só agradece aí, mano. Valeu aí de coração, hein, ó. Tamo junto, tropa. Deus partidas em seguida, caralho. Qual foi, irmão? Como é que foi? Não, pô, mas eu tinha dado, eu tinha deitado uns, caras levantaram. Aí, só que eu não fui rajajando, só que eu tinha só 100 e poucas balas de CMG, pô. Rajando o gelo foi tudo, pô. Eu tava com 30 pra rajando, miséria. Não, pô, mas eu terminou, viu, ó. Eu tava rajando o gelo desde cedo. Eu também. Desde o primeiro cara do drop, tá ligado? Aí, acabou. Quando eu peguei as balas, eu ainda derrubei o cara, o cara levantou de novo. O cara velho acessa tava dando o dano, pô. 7, 7, 7, 7. Não, mas nós vamos criar sala sim, Victor. Nós vamos criar sala, pô. Nós já ia criar, pô. Mas nós só estamos ajudando o parceiro aqui pra ele pegar mestre, pô. Mas nós ia criar sim, pô. Mas não esquenta não, já já nós vamos criar uma sala aí. Nós tem um bocado de sala aqui, moleque. Ó, tem um squad caindo aqui nas casinhas. Aí. Qual casinha, Belga? Lá atrás, no meio, de onde fica aquele monte de caixinha lá. Nos galpão grande. Deixa eu cair mais pra trás. Ô, Chico. Cada vez que eu pego o VSS, dá boa, né, Chico? Tu notou isso aí já? Tu sabe qual a arma que eu acabei de pegar? De novo, velho. Eu peguei uma também. Velho, e com acessório eu peguei aqui ainda. Essa VSS, essa é boa, velho. Ela é boa, velho. Essa é boa, Sabal, essa linha. Só que pena que não dá, o cara tem que tá com mexida boa pra tá com ela, porque a paloma não conta com o soldado. Tem nada, doido. Tá sem arma, João? Só de AK. M4 é um aqui comigo. Já luteou tudo aí do outro lado, Chico? Tem SMG vocês aí? Eu tô de 1. Pega aqui, velho. M4. Cadê a M4? É uma K6 tudo. É aqui, velho. Quer, cara? Não, fica com ela, pô. Tem que dar essa... Você quer Boca 3? Eu quero! Eu quero bastante base, gente! Ah, você quer bastante, hein? Não quer bastante, não vai lá, né? Hehehehe Vamos lá, gente. 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 Olá! Olá! Ele já tinha hack e, assim, além disso, a gente escreveu que eu nasci. Ah, nós tava com tudo pra dar aquele buio. Cara, mas eu morri dentro d'água, Chico. Eu não consegui passar. O cara me matou dentro d'água. E eu tinha um gelo só. Não dava pra fazer paredão. É porque quando ele vai atravessar, os outros seguram. Aí tem ninguém que segurar. Claro, pô. Não deu pra atravessar. Você tá lá, você tá segurando de MP40. Eu faço gelo. Se eu consigo passar ali e fazer gelo, nós chegamos, pô. Ei, PH. PH vacilou, véi. PH, os caras já tinham parado. Era pra ele ter quebrado o gelo, véi. PH, tu vai segurar gás, né? Uhum. Ó. Vou passar o carro aqui na mão. Tá arrastado. Mano, de noite, fi. Toda de noite sempre tem hacker, véi. Mano, de noite, fi. Toda de noite sempre tem hacker, véi. Praticamente todas as partidas vai pegar hacker, véi. Mas eu quero... Se nós continuar caindo nessa carro aqui, matar o resto do lad e deixar nós em paz, eu tô feliz. É. Tá ligado? Desde que eles não vem incomodar o cara, eles podem jogar, pô. Não teve rolh nenhum, mas deixa nós em paz. Não incomoda, não. Deixa só a antena dele bater nós juntos. É, cara, mas eu não tô vendo o nome repetitivo passando aqui, pô. Olha esse decor. Trinta e vinte e nove vivo, eu não tô vendo o nome repetitivo passando, pô. Tira na cabeça, tira na cabeça, tá ligado? Tem uma saia, é, não, de forma legal. Per atravessar e ter de novo. Tchau, tchau. 26, vivo, velho. Não fechou nem a primeira ainda. Eu agradeço. Ai, graças a Deus, tudo cooperando pra eu pegar meu medo. Meu medo, velho. Vamos tentar, mano. Você viu, nós quase fizemos o buia, quase agora, mano. Na partida passada, mano. Só que culpa do Belga, que é um cara que joga com nós. Nós não conseguimos. Olha os caras aí na Twitch, aí, ó. Me dá a moco. Porra, mano. Se eu tiver diamante, eu te dava, moleque. Porque agora eu tô sem diamante, mano. Salve, Ikara Place. E aí, beleza, mano? Tamo junto, aí, moleque. Só salve. Graças a Deus, cês só miaram pra mim matar os caras. Não, eu? Só de porra. Matei um. Oxe, tu matou dois, não foi nem uma miséria. Matei. Eu não, eu matei um. Eu matei um. Deitei duas vezes os outros pra não conseguir finalizar. E aí, galerinha da live aí. Cês acham que a culpa foi de quem aí? Manda mensagem aí. Fala aí de quem foi a culpa aí. Ele tava mirado, eu já tinha deitado. Fala aí de quem foi a culpa aí, tropa. Cês viram aí com quantas balas de AR eu tava aí, tropa. Eu peguei cinco pra ele ali agora. Que cinco, cê me deu dois kits, Belga? Eu te dei cinco. Oxe, é claro, moleque. Cês acham que eu não vou lá não, doidão? Já vou no seu canal, vou correr lá, doidão. Vou dar aquela bicuda no like, doido. Ikara Place. Pode ficar de boa, moleque. Eu vou... Fortalecer sim. Valeu por tá assistindo aí, velho. E se puder também, cara, se puder compartilhar a minha live aí também, mano, eu vou compartilhar a sua também, eu vou te ajudar, mano. Tamo junto, moleque. Tem cara na frente nas casinhas. Mesmo, eu ravei. Ele tá com nove kits de EH, já dá pra tampar um botão. Passar post lá, Deus. Olha aí, ó. Os caras já falaram, a culpa foi de quem, tropa? Fala aí de quem foi a culpa aí, tropinha. Cês que tão assistindo aí, cês tão vendo tudo aí. Entrou todo mundo. A pausa são... Não, não. Eu dei direito, né, graças a Deus. Três capas de ETI1. Tem um carro na ponte? Tem. Qual, o preto, Chico? Olha aqui, pequenininho, aqui ainda na água. Ó, o barato é requerido agora, mochilão também. Beleza, Chico. Se eu não achar coisa melhor, eu vou aí. Tá com o que? Moto, alguma coisa? Tô na canela. Olha aí, nessa casa de madeira aí, que nada não. Nem passei na casa... Na casa de madeira. Aí tá massa, já tá com 11 kits de você arrumar um moto ou um carro. Vixe, os caras flutuam aqui, ó. A culpa é do Belga. É sério, os caras flutuam na área aqui, ó. Belga, Belga. A culpa é sempre do Belga. A culpa é sempre do Belga, tropa. Eu preciso de kits, senão eu vou ter que sair da safe, senão eu vou morrer. Olha lá, tá carregando, não, todos os kits que eu tinha de pH. Ixi, Belga, Belga, ixi, sal, Belga. Isso aí, pessoal, valeu de bem. Valeu de bem, vai, valeu. E aí, eu vou morrer, ó. Então eu vou morrer, ó. Ah, a Lenilce, a Lenilce tá na live. E aí, Lenilce, beleza? Até a Lenilce, Belga, tá falando que é você. Coloquei, 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 coloquei. Teste, testezinho, moleque. Vai ter testezinho, sim, doidão. Vou compartilhar, sim, mano. Esquenta, não, que eu vou compartilhar, moleque. Vou ajudar você aí também. Valeu, tropinha, que tá na live aí, ó. Tamo junto aí, rapaziada. Só agradece, doida, a presença de vocês todos aí. De todos vocês, doidão. Não, quem disse que eu quero um barro, velho. Você sempre trollou, vim. Trollou? Trollou é o apelido, eu tô sem gel, sem nada. Vou compartilhar, mano. Esquenta, não pode deixar que eu compartilhe, doidão. Tamo junto. Acabou com aqueles caras lá do outro lado ainda, acho que eles estavam lá nas casinhas. Pô, onde é você, filho? Ela tá longe, velho. Só que eu não tenho um kit, eu ainda não dou nada aqui. Pega quantos kits? Oi? Pega. Eu, Chico? Tô com 13, Chico. Ah, um, e aí? Achei mais um aqui. Olha, a gente se juntou um kit. Eu tenho que sair da safe, Chico, porque essa aqui vai começar a encarar o corpo. Pega aqui para o quarto de esquerda. Vamos, 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 vamos. Olha o gás, moço. Olha, a Leonis mandou um salve para você também, Ruan. Ela falou, salve, Ruan, Booty. Uh, sai do caso, gente. Isso, tá ruim, cara, não, filho. A danja. A danja é para matar, cara. Fica bem no que o peitinho da árvore não mata, Chico. Não, Danji. Para danja é foda, né, gente? Cara, direto é doba. Não. A coisa tirou para ir do lado, né? Não tem alguém aí, gente. Ah, tá aqui na minha frente. Tá aqui na minha frente aqui, ó. É, ficar pela pedra ali, por algum lado. Tô no gelo ali, tem um gelo ali na frente. Tô trocando no gelo aqui, Chico. Tropa, às vezes eu desço do carro assim, entro de novo, porque às vezes buga o kit. É, Chico, tem na frente. Tô no gelo ali, Chico, tem um gelo ali, Chico, tem um gelo ali, Chico. Tô no gelo ali, Chico, tem um gelo ali, Chico, tem um gelo ali, Chico, tem um gelo ali, Chico. Hila, 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 hila. Tá bom, mas eu tô de pulança, Chico. Foi pra cima da pedra, viu? Aí tudo ele teve, a galera teve uma visão lá em cima. Ó, tem cara aqui, tem cara aqui em cima no coisa aqui, ó. Tem cara ali em cima. Vai entrar aí? Não entra aí não, filho. Ai não tem 15 minutos, os caras morram por mim. Se tu pegar com tudo, o carro não afunda dentro da água não pegar? Não. Não afunda não? Não. Que exigida, velho. Vai dar derrubando a porra não. Que exigida. Não afunda não, Chico. Não afunda. Ele vai atolar. Eu sei, mas não vai. Ele vai entalar. Tem cara ali dentro do gás ainda. Mas ele vai atirar animais. Vai tentar fugir dali. Ele não aguenta esse gás não. Vamos almo aל aqui óm. É acentuadamente e vai. Vai, vai. Olha aí, embaixo. Olha aqui o cara olha aí embaixo. Estão chegando no carro. não, não, traz o giro! Hello Kit! Hello Kit! Fica aí! Fica aí! Fica lá pra ter a visão dele! Tu não tem nem uma granadinha! Boa! Tem kit? Ah, não foi nem ele! Mas foi massa ainda! Tinha kit não! É o quad dele mesmo! 10 pontos, tá bom! É ponto! É, tropinha! O negócio tá insano, tropa! E uma foi fazer o quê? Oi! Quem foi pra treta o quê, rapaz? Na ponte ali! Eu só fui dar uma olhada, ver como é que tava! Eula, Cristina, Assunção, Chame! Oi Eula, agora nós estamos na linezinha aqui pra... Pro mano aqui pegar mestre, mas eu vou adicionar você aqui ó! Aí depois eu... Você vai jogar com o x1 com nós aí! Falta 50 pontos pra pegar mestre! Beleza? Aí você vai jogar o x1 com nós! Falta só 50 pontos pro menino aqui ó! 69, 28! Deram o buio, deram o buio! 51! Não! Faltou tudo lá! Faltou tudo lá! Faltou tudo lá! Poxa, nem tava digitando aí! Ah, meu Deus! Faltou tudo lá! 00! Ó, já vou mandar aqui ó! Mandei o convite aí ó! Borúcia! Salve, Guilda Borúcia! Tamo junto, é nóis! Ô Vitor! Igual eu falei mano! Nós estamos na linezinha aqui pro mano... Ele vai pegar mestre aqui pô! Esse aqui ó! O Belga! Nós estamos ajudando ele aqui pra ele pegar mestre! Mas depois nós... Nós vamos criar a sala pô! Aí todo mundo aí que tá aí na... Assistindo nós aí vai jogar também! Todo mundo aí! Manda um beijo aí pro... Pro Belga aí tropa! Ah! Já vou adicionar você também Vitor! Pera aí! Aqui começou aqui, mas já vou adicionar você! Eu não vou adicionar você! Mas eu vou adicionar você! Ei Juan! Oi! Eu fui pegar com um monte de kit, foi pra perto de nós na treta no meio das treta quase! Agora eu estou... Eu vou falar igual os caras falam, antigamente eu tinha medo, era dos caras gemadão. Hoje na ranqueada eu tenho medo, é dos caras sem skin. Eu tenho medo, é dos caras sem skin na ranqueada. Já fala que é hack. Dá prazer, quando olha os caras sem skin, ele dá vontade de ficar quitado. Aí Belgo, todo mundo mandando um beijinho pra você aí, Belgo. Os caras com skin, imagina, é sem skin, né? É, então, Chico, agora eu tenho medo dos caras que não tem skin, mano. Falar pra você, eu ver um, eu nem atiro, eu corro. É, o que a galera falava, olha o cara com a mesma gemada ali, a galera nem liga. É. Hoje em dia, o cara tá pelado com a lata na cabeça, olha, aqui é perigoso. Não, fica um, doido, doido. Hein, Chico? É, ô Chico. Chico, você quer ver o medo maior se ele tiver com aquele óculosinho lá que tem aquele espiral. Aí Negui corre. Colocar aquela máscara top, aquela máscara top que a galera dá direto quando o cara faz a cota. Já, 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 vocês vão zinho aí. Hein? Se o cara tiver com aquele óculosinho, se o cara tiver com aquele óculosinho... Eu tenho um risco com aquela mascarazinha, velho. Não é fácil. Poxa, e tem cara com nós aqui, mano. E muito. Pode ganhar, ele é azul. Deixou nada pra mim. Pernas. Ó o carro preto, bora, bora pegar. Poxa, os caras tá mirando eu, mano. Claro, olha o quanto tu fosse lá pro meio. Que meio eu fui. Bye, bye. Esse amorzinho aí não revive mais. Consegui. Ah, tem outro aqui. Tem outro aqui. Ah, porra, velho. Tchau, tchau, tchau. Não, misérico. Nem arma não tem. Porra, mano. Tchau, Luchária Azul. Já fui de ralo, tropa. Ah, eu caí junto com o Chico. Eu tava seguindo o Chico, mano. Não, mas eu peguei o beco pelo... Eu peguei o beco pelo muro. E você não. Você foi no lateral. Não, mas eu peguei o beco pelo muro. Não, mas eu peguei o beco pelo muro. E aí, tropa, fala uma música que vocês querem escutar aí que eu vou colocar uma música aqui agora. Fala aí, tropa, uma música aí. Fala uma música da hora aí pra eu colocar aqui. Mas tem que ser uma tropa que não... Que não dá direito autoral. Porque eu tomei logo um outro. Já não ganho dinheiro no YouTube. Aí perde o canal com um pouco de inscrito que tem. Ah, meu Deus. E aí, tudo é safe aqui. A gente vai ficar... Olha, até na água aqui é safe aqui atrás. Que bom. E aí, agora eu tenho que... Eu tô chegando. Eu já peguei o guarito aqui. Tô na guarito. Eu não tenho nada não. Eu não estou chegando. Olha, tem um macaque. Eu tô com a M60. Quem quer gelo? Som, som, teste. Um, dois, três, som. Testando. Eu tô vendo o kit e tudo lá na última... Na última trailer, velho. Caiu uma rumpa ali, ô... Tá, deixa eu pujar. Não tá de ir lá. Pois é. Eu vou enviar aquela porra. Vamos. Bastardo. Aí, não há muito gente aí. Tem aqui, tio Chico? Cris. Vai ser na tela eu não, vou pegar. Olha aí, tropinha, ó. Tropa, tá vendo esse cara aqui, tropa? Ele é o brabo. Ele que comanda a tropa toda aí, ó. Esse aí, ó. Ele é o brabo. Ele é o brabo. Sai fora, mano. Ô, Belga. Ah, não, não. Deixa esse assunto pra lá, senão o Belga fica estressado. A boca desse palhaço, mano. Cat, cat. Cat. P.H., eu tô sem meus fones, P.H. IDFC. IDFC é o quê, mano? É uma música, é? É não, macho. Doze kill, vá, pô, bagaçando. Mano, esse menorzinho aqui, ele joga, hein, mano. Ele falou que deu bui agora com doze kill, mano. Bota aí, Eminem, oito milho. Daqui a pouco nós, depois aí, nós criamos uma sala aí, ó. Nossa squad contra esses molequinhos. Só molequinhos de treze anos, hein. Se nós perder, filho. Não, Bruno, começa a botar squad. Eu não vou jogar. Por que você não vai jogar, Belga? Eu não vou jogar. Depois, mano. Hã? Eu também vou ficar satelando. É depois, pô. Eu não sou jogador de 4x4. Sou jogador de arranqueada que se esconde. Ô, tropa, então. Ô, tropa, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ficar satelando e vamos deixar vocês aí bagaçar um ou outro aí. Ei, 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 ei. Alguém tem um pingulinho aí do M60? Eso TVs, mano. M60, oi, se liga aí, o que vai chegar aí perto de nós. Se liga, vamos. Digo, é que eu dou três capas e morro, mano. Três capas cair. Três capas cair. Três capas cair. Foda. Foi ontem, uma Thereira, três capas no cara. Não fizeram, caiu não, mano. Tem que ter um tiro no pé dele ainda para derrubar. É isso, o cara não cai, é fuleirais, mano. O pessoal ainda chega, né? Eu me faço a dor de fogo. Não sabe de nada, João. Oxe, lógico que o Rio 1 sabe. O Rio 1 sabe sim, fi. Por que o Muti morre primeiro? Fica na tua, mano. Quero te, quero te, quero te. Não, tô não. Oi, Chico. Oi. Cetro. Sou, véi. E você, Belga? Você é, Belga. Eu já pesquisei o que é hétero, não sei a ti, meu filho. Não vem querer me explicar, não. Eu pesquisei até as piadas que tinha com isso aí, meu filho. Pra ver se não tinha pegadinha. Viu só, você é meu plástico e é pra mim não dar bola, viu só. Foda-se. Você já pesquisou o que é, Belga, é hétero? Claro que sou, pô. Não vou falar o que eu gosto, porque não vou falar na live. Senão tu vai tomar... Ele não se presta, é, da... Da, da, da... Esse cara é o otário. Nós não te escute. HB não sabe o PH dessa vez. Se tu não... 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 Direto, ó. Direção. Direto? E você, Belga? Eu estudei pra ser burro, mano. Eu sei que H2O é água, Bucó. É a única coisa que eu sei da tabela. Até a grave, tá, simbora. Né meu foco. Se tu tá ele aqui... Vagabundo. Firimado. Respet, aé. Ele tem... Tem, tem kit... Ô. Tem tem, tem gelo! Vai trouxa. Tu tá em kitchen? Tá endu above До? grandi crisp 마�ra! Tenho uma vontade de gelar aqui mainões em 是aillon... Aolo Maração! Falta aí, troppa, pra não me colocar aqui ó, pra não esputar, ele. E cara ali ó. Ali é onde os gatos? Lá pra frente, lá pra aqueles lá de lá Tem, mas aqueles lá que já ficam aqui Tá bom Se Deus quiser vai fechar sempre de novo aqui, de novo e de novo até o final Eu não vou ter ninguém que sair daqui Nem se mexe porra que não vim, nem se mexe Filho, já faz uns 5 minutos que eu tô parado na mesma posição aqui Não tô encostado, não aguenta pra não tomar render de novo Onde? Quete, 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 quete Até agora eu nunca morri de render E porque eu fico com uma cara na garista O Chico, o Chico, mas eu mereci Eu mereci, Chico Eu mereci Mas eu mereci, Chico Mas eu mereci, Chico Eu mato os outros no render Você já morreu, Chico Porque as vezes você nem percebe, mano Não dá o bem E pior que foi nessa guarita aqui que eu matei os caras de render dessa vez E eu lembro, dois, dois, dois Isso agora eu até vou tirar a render Que eu deitei no chão lá naquelas árvores da trilha maria E aí tropinha, vocês que tão no boi aí ó, se puder compartilhar a live aí tropa Eu vou agradecer muito hein tropa Vamos ver se nós conseguimos bater 20 na live aí tropinha Vamos ver, eu sei que vocês são foda tropa Vocês compartilhar aí a gente consegue E aí belga Fala o O mundo lá do planador Você só vai perder a conta Outra conta, meu filho A gente tava tentando hoje A outra era o cara do hacker Ah, que hacker o caramba, filho A garena desgraçada Vem banir o cara Porque o cara usa um bagulho pra tirar o lag do jogo E os caras do passado que fazem qualquer coisa Pode se lascar, a garena é lixo Sabão cracá Vou colocar aqui doidão É que é Chico Oh doido, mas será que essa música aí não dá direito a autoral não doido? Pra ele não xingar a garena que a garena dá coisa aí direto Skin de arma de tudo Ô Chico Chico Cadê ela dar e me tirou uma conta de 400 carros Ô Chico, ô Chico Será que sabão cracá dá direito a autoral? Sabão cracá Sabão cracá E pros cabelos Pra não enrolar Ah é mano, essa música não pode não Porque essa música eu acho que ela fala palavrão Cala que tinha, pá Cala que falam feio Fala outra aí, trova Fala outra aí, trova Só assim por norma e feio Eu vim, e aí? Quando eu vim, e aí? Quando eu vim, e aí? Eu vim, mano Eu vim Ai, ai Trova, cês tão full ou? Eu tô full nada Ah, tá Tem, tem uma lição MP5 com acessórios Essas coisas Tropa, vou colocar uma música aqui Eu tenho só vontade de viver Eu tenho só vontade de viver Vou colocar aquele estoque lá Quantas balas de SMG tá, viu? 90 Tô com 145 Chá, sem felana Carra do caralho É igual aquela outra, viado Bem amei Eita Meio a meio, abertão Sem gel Com um hacker vai ser coisa maior O que eu vou ter de novo? Tem, bus Porra de AW Nossa, de AW, tomou Porradão, coit Porradão Tomou é do hacker Não, não, de AW, cara Subpap Porradão Rapaz Vou colocar essa música então, mano É doido Tem, não, doido Tem, não, doido O verdadeiro, tem que ser do hacker O fato Que ser o que? O belgar é do mal Corre Corre, corre Olha aí! Olha aí! Vai para o carro encantado! Olha o que esse cara me faz! Mas é um barbeiro desgraçado, velho! Só que não dá nem para subir aqui, ó! Aí, dá nem para subir nessa encosta! É isso aqui, ó! Badeiro desgraçado com um foganteiro, foi! Tem que estar lá dentro da queda, é o carçal deslizado! Foi assim que eu já tinha um carro ali, ó! Tem que rezar para o take, senão vocês estão mortos! Ela é logo que tiga! Não! Agora tiga! Ela é logo uns três minerais! E tu morre! Pela kit para a garrafa! Essa música aqui é bom, meu menino! Ela deve ter uns gravão, mano! Ela leva seu roupa para escutar no carro com uns gravão! Ô, Chico! Me acha um carro aí, Chico! Oi, sou! Achou uma motinha! Tá, Blau, então! Kit dentro da casa, Chico! Tô com uma motinha! 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 Gostou! Pega essa moto, Chico! Eu não tenho kit! Louca, louca! Essa música é legal, moleque! olá vai agarrar de na cintura o belga grudou na cintura do chico vamos embora chico na cintura matou o belga vai 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 vem pega a moto vem pega a moto vem pega a moto vem pega a moto vem que tu vai me matar o infeliz o chico deu a carona para o cara agora vai morrer os dois vai morrer os dois eu morri se a moto ele não segurou agora eu morri oxi olha o cara dentro do gás vai atropelar vocês eita porra corre eita bagaceira eita porra é hacker eita hacker do cara aí vamos ver a velocidade dele é hacker tropa que vocês acham tropa e ela me conhece a bola que engraçada isso putz tropa eu não fui esses bichos ainda sendo do par do velho bicho ruim nem se acerteu o carro foi é então Ele tá com uma velocidadezinha alta É então mano, eu não sei não hein velho, o cara não tá parecendo um hacker não Será que é hack mano, ah ele tá vendo o cara embaixo do negócio ali tropa, é hack sim tropa Ele sabe onde tá os caras tudo tropa É hack tropa Ele só é ruim tropa, ele tá deixando os caras matar pra ativar a primeira tropa Entendeu tropinha? Pô tropinha, essa música que tá passando agora tropa, essa também é braba hein E é mó grande A embute... tem um não mano... que que é isso mano? A embute é um hack fio, a embute é um hack Ah, é esse bagulho aí, né, mano? Ah, entendi. Eu não era para ter ido a calor não, esse viado. Eu nem disse que não tinha nada, nem fogueira. Eu estava equipado, eu vou esperar até por ruim. O cara não tinha nem vida, mano. O cara não tinha nada a perder, não, irmão. Ele foi com tudo ou nada. Não foi nada, não foi. Entendeu? O cara foi com tudo ou nada, irmão. Eu fiquei com nada, é melhor do que com tudo. O cara foi para a guerra, doidão. Ele está aqui, é de peito. Não, não, não. O cara foi com tudo, irmão. Putz, foi mal, Rion. Volta aí, volta, volta. Volta aí, bora voltar, porque o Rion ia fazer não sei o que lá. E eu morro, falei. Essa música é braba, tropa. Essa música é... Ô, tropinha. Sabe o que eu estava pensando em fazer também, tropa? Estava pensando em mandar logo uns vídeos de... Tipo, Need for Speed, esses bagulho, tá ligado? Eu acho da hora, mano. Só não jogo mais, faz muito tempo. Quem estava com a máscara da caveira, Chico? Essas músicas aí me lembram jogo de corrida, tropa. Ah, quem estava com a máscara da caveira, eu gosto de... Aquele lá que você e-tune os carros, tá ligado? Putz, eu acho top demais, tropa. Eu gosto de carro pra caramba. Aquela máscara que deu no início... Quem gosta de jogo de corrida aí, tropa? E aí, tropinha, vocês que estão assistindo no Bui aí, tropa? Dá uma flotada aí nesse chat aí, tropa. Bora... Bora fazer essas letrinhas subir aí, doidão. Do chat aí, ó. Poxa, tá aparecendo pra eu pular, eu pulei. Esquadrão bolado com vocês, tropa. Não quero ir na carreira, não sei se tá de vocês, não. Tem squad com nós. Tem squad com nós. É bom até me soltar desses caras aqui, tropa. Tá caindo bem rápido em Rio, eles. Então, mano, eu curto, mano. Fala pra você, eu curto, velho. Eu vou cair aqui em cima junto com nós. Não, aqui em cima não. Aí meio doido, aí perdido. Nossa, que susto. Quem é que tá aí? Nossa, tem cara aqui, mano. Não, eu tô parando, velho. Ah, mano, que brincadeira isso. Brincadeira, é isso, velho. Tá todo mundo aqui, mano. Ah, mano. Não, só cuida. Pode até lá, meu filho. Pode até lá. Pelo amor de Deus, velho. Pode até lá. O cara dá sua capa, meu filho. Poxa, isso é estranho esse cara aí, não. O cara dá sua capa. Eles caíram certo porque já sabiam. Cara, eles não caíram lá em cima. Eles caíram mais embaixo. Eles caíram lá embaixo, mano. Os caras chegam aqui, ó. Do nada, ó. Tô até vendo aqui na live, ó. Ó, o cara chegou, mano. Não, não, pode até aí, filho. Tomar no cu, velho. Ah, tá louco. Um monte de uva. Uma brincadeira isso aí, velho. Ainda tá um lixo, filho. Ainda tá um lixo. Vou, mano. Já, já eu vou criar, mano. Pera aí. Pera aí. Já, já, já eu vou criar, mano. Vou criar e vou mandar pra vocês um coisinho. Ô, Chico. Eu não sei se foi hacker não, Chico. Ô, ô, mano. É, também. Porque os caras chegam muito rápido, mano. Ele quer ir lá tirar as dúvidas lá. Ele quer tirar meus pontos. Hein, hein, Belga? Tudo que eu ganhei, meu primeiro, a gente não vai pro saco, mano. Ô, Belga. Já foi mesmo. Hein, Belga? E pra não chorar, tropeu. O bagulho é... É terço, tropeu. Mas é comecinho de temporada ainda, tropeu. Ô, Chico. Ele conseguiu matar mim, tu e o PH, Chico. Não, comigo tinha uns dois, pô. Tinha um de calça angelical e tinha outro lá. Oxi, 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 oxi. Entrando atrás, porta, antropa. Uma impressão minha. A internet sua tá boa. Olha a R1 também, né? De hack. De hack, tropeu. Calma aí, Edu. Você tem vez que você ficar acordado até tarde, Edu. Calma aí que nós já vamos criar a sala, já, tropa. Pera aí. Ó, tropa. Tá tocando suas musiquinhas da hora agora, ó. Se vocês querem correr pra onde, tropeu? Se vocês querem correr pra onde, tropeu? Seu musiquinha é top, hein, tropa. Meu filho, tu pode até te enfiar dentro da água, mano. Lá atrás, sei lá. Por mim, pode enfiar até dentro da água, lá. Tipo, no morro. Se aqui não foi rápido, você tem que eu diga, mano. Como é que sabia? Cada um correu com uma diferença. Não. Ô, Chico, eu tava lá indo pras casinhas. Achei que ele atravessou a casa que nem um doente. Atrás de mim. E eu, pra te ver, olha aqui, eu me virei pra ele e só me descar, pô. Tá? Tá. Eu tava de colete 1 e nem tocou no colete, fio. Quem é hack, mano? Não é não, pô. É porque o ping dele tá ruim, pô. O moleque não é hack não, pô. Eu canto demais, né, moleque? Não é essa não. Nós joguei um pouco hack não, por exemplo. Eu canto nem um pouco hack. Pô, nós hackers é tudo lixo, fio. Essa música é top, hein, tropa. A galera tem que seguir o 1 e hack. É. A basqueta também tá se botando, não é, pô. O ping dele é altíssimo. Tropa, essas músicas aí loucas demais, tropinha. Tropa, quando acabar essa quarentena, tropinha, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer é festa, tropa. E uma balada, tropinha. Eu vou fazer é a regradação mais velho. Só pra vocês quiserem que eu rustar, eu rusto. Eu vou dar um verificador de velho. Rewan é boot mesmo. Né não, tropa? Ah, é a Lenilce que tá falando isso. Lenilce Games. Rewan é bootzona. A Lenilce, tá bom? Tá vendo câmera na mão, mano. Sabe esse, eu vou dia dar ruim. CBS fake. Olha o nome do cara, CBS fake. Onde é cacete? Onde é cacete? Deixa eu ver. Onde é cacete? Onde é cacete? Ah, cacete? Não, isso aí que eu só acho, mas falei que era a USP aqui, tá ligado? eu tô ligado eu achei MP40 eu achei só aquilo que eu acho que eu tirei um 60 de dano do cara ainda 60 de dano vamos ver agora quando eu quando a mano vocês tem ideia eu caí com MP40 eu vi só eu vi já eu saí por aqui mesmo ele ligou Alex vai para a treta e para a treta mano só se for se ele ou tropa se ele for para a treta tropa o o belga vai surtar mano aí tem um parceiro aí para pegar mestre aí entendeu tropa aqui tem um parceirinha para pegar mestre aí tem que dar aquela qualquer ponto o cara perdeu agora é um ajuda aí tropa compartilha live aí tropa aí para lá 100% red quem viu eu vi só o nome da fera o que vai lá na loja do PH o chico chico é uma rodada na cara de cara de cara de outro pelo ela na loja do PH e volta lá e lá para o nome do e aí e aí tropa vocês que mandam mensagem quase agora manda de novo aí ó porque eu dei uma mexida aqui o chat tinha assumido a mensagem fala aí belga vai no na live lá e ver qual é o nome do cara que mata nós tem que voltar tu mano os caras são muito apressado meu deus tô amando ver eles jogar nova contratação da canibais será ó será fake vamos ver se vai ver novidade por aí em cbs fake muito top música dos amvs de animes muito top é que já vou colocar ela já meu aqui quem manda é vocês tropa quem manda no chat é vocês vocês pede nós faz doidão e aí meu boneco dando chifrado aí é a gente tá chifrando o gado não passa a vontade não riu é a música do depois coloca a música do idfc do trap nation demorou vou colocar assim mano depois eu coloco essa música aí e rapaziadinha vocês que estão no boi aí ó compartilha a live aí tropa chama a rapaziada para vim assistir aí ó bora ver se nós consegue bater o pelo menos dez pessoas então dez pessoas já já é já é mais do que você vai assistir né é usada entendeu ai entendi mano essa música é tipo se usar ela tomar alguma coisa mano é direito autoral deve ser né que é eu 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 e rapaziada não sai da live não rapaziada já já nós vamos criar sala aí ó ja já tropeamos e manda o nome da música de novo aí mano manda aí eu não de novo nome da música aí acho que é ntz uma coisa cliente zena como é que é o cláudio e aí o que a não e depois já está limpo aqui é um covarde aqui é covardia né se não deu nada até agora é um raio dá mais né e aí tá na outra pessoa pegar a mesma coisa que eu acho também eu achei louca também tropa se liga nessa aqui agora eu não não sei não tem nada não sei não é só não tá aflito você sabe que não esquece né irmã eu era de uma guilda chamada long nsss nós tinha até uma casa para morar junto mas ela acabou o caramba mano é foda em é mas acontece né mano mas deus quiser você vai conseguir seus objetivos aí conquistar seus objetivos moleque eu não sei se ele tá o estado é um squad mano tá bagaceira sua granada que te matou eu acho ainda e foi esse squad que matou nós ó foi esse squad aí ó foi esse squad que matou nós foi esses aí que me matou sério eu tô falando tenho certeza certeza absoluta certeza absoluta que foi esses cara aí tá cara não seguindo depois fizeram tudo que esses cara tava de vim anteo tava ali ó e aí e como é que era misericórdia bota isso até filho sorriu e tá porra pende menos 28 né mano só brincadeira tá triste tropinha situação tropa meu deus r para não chorar tropa fazer o que é até que o belga tá na média ali parada ainda hein hein belga tá é por enquanto ele acha que ele perdeu só o que ele ganhou mano ele faltava 60 agora falta 108 era 60 agora falta 108 o belga deve ficar tristão aí mano que falo lá para dessa daí dói até no coração aí foda né mano dói em tudo que é e aí e aí então isso que eu tô falando que ele tava 3098 quando ele ficou quando nós começou isso belga é então você perdeu pouco pô até que tá na média por isso que eu tô falando você não tava com 3098 não tava com 3 mil calcão antes de nós começar a perder tava com 3149 a peraí vitinho deixa eu te adicionar aqui cbs esse cbs vitinho aqui ele é da nossa guilda né é cbs é da nossa guilda vittinho é o vitor o cbs vitinho não cbs vitinho e em vtr delas é cbs não cbs vitinho aqui tá aqui peraí eu vou adicionar ele aqui peraí eu vou adicionar ele aqui para nós ver peraí peraí deixa eu pôr o id dele aqui ó o id dele é 6383 6383 21 439 21 439 eu ainda perdi eu ainda perdeu 5 5 pontos tá 98 no febel ó vitinho esse coisa não apareceu não mano aí é 64 mano não tô dizendo de noite não dá para jogar não pode noite é cheio lá de vitinho poxa mano o nome do cara aqui no coisa é cbs que viagem é essa velho vou adicionar ele aqui ó joga uma partida boa faz tudo com raça e lá de vitinho e maria na galinha é lixo só sabe cobrar e cara botar diamante mas mal jeito é bom nada tá porra mano esse molequinha que joga para caralho hein doido ou a taxa de tiro na cabeça desse moleque aqui na na ranqueada 59 por cento no do rapaz a taxa dele não é nada perto da minha minha sétima não é é sério mesmo tô zoando não só o solo solo é 59 vamos ver do sete quatro do ele não joga do vamos ver squad no squad o a taxa dele é 45 mano porra carai moleque você joga em tirar o ponto vira 47 eu era o vi o victor roque torres procurando uma guilda que foque camp rodrigo então mano nossa guilda ainda não tá focado em campo mano porque é o seguinte porque nós com as contratação que a gente fez aí não deu muito certo entendeu aí nossa guilda também é desbalanceada mano mas logo logo a gente vamos focar de novo aí a namoragem não tem que respeita a minha história mesmo o time para o cara vestir porque não gastar porque eu tudo que é que tem que pagar o vitinho você joga mano fininha moleque adicionei você aí mano tem que pagar uma taxa troca vocês que estão no no bui aí ó só agradece de verdade tropa tamo junto aí de coração cara da vida não tem que pagar a gente não perder a gente perdeu na lista perfeita 12 pontos assim do que tava a galera a 2 mil 840 ae e aí e aí e aí olha olha como foi eu quem ganhar 41 ganha em gás be ela e aí Calma aí, ô fake Mano, dá uma seguradinha, moleque De coração, moleque Você já segurou até agora Esperou, mano Espera só mais um pouquinho, mano A gente tamo aqui, mano Vê se ele pega uns pontinhos aqui pro parceiro, mano Pegar o mestrezinho dele, mano A gente tá na luta A gente tá na luta Eu também tô no corre do meu mestrezinho também Mas eu não tô, tipo, tão focado agora, tá ligado? Agora o foco é, tipo, ajudar o parceiro Aí depois eu vou focar e pegar meu mestre, mano Beleza, tropinha? Eu tô focado Mas vocês vão jogar assim, tropa Eu vou criar a sala, mano Vou criar a sala pra vocês, mano A sala vai ser sua Ó, eu vou colocar esse moleque aqui, ó Deixa eu ver Acho que é ele mesmo Só pra gente Só pra vocês não Ah, não A gente entrou Depois nós dá uma olhada O Vitinho e você Nós dá uma Eu vou, mano Vocês que sabem aí, mano Tá ajudando o Belga Ah, eu vou fazer isso aí Já vou criar a sala lá Já é uma hora da manhã Então, cria a sala, então Tropinha Vamos criar a sala agora, hein, tropa Agora, agora A sala é agora, tropa A sala é agora, tropinha Quem é que vai criar a sala? O Belga? Eu sou o Belga Tá Tropa, vai ser o seguinte, ó A gente vamos criar a sala aqui, ó Vamos mandar o ID da sala E a senha, entendeu? A sala vai ser 4 vs 4 Talvez eu não vou jogar Talvez eu vou ficar telando Pra vocês também Estar dando uma assistida Depois no vídeo No YouTube também Ver vocês jogando aí E vai ser isso, tropa Vou criar Vai ter o ID da sala E a senha Aí vocês entram aí É, viu, Chico? Vai ser isso, Chico Entendeu, Chico? Se você quiser jogar aí Com os molequinhos aí, ó Ó, tropinha Tá na sala o Belga, mano Tá na sala Tropinha Já criou a sala Tropinha A sala tá criada Tropinha Chegou a hora Solta o som Olha o forrozinho, tropinha Lepo, lepo Bora, bora a sala Bora a sala, tropinha Tropa O ID da sala, tropa É 31 38 00 E a senha, tropinha É 1 2 3 4 Tropinha Pode entrar na sala, tropinha A sala tá criada, tropa Tropinha O ID da sala É 31 38 00 6 31 38 00 6 Senha 1 2 3 4 SR Fake Bora aí, mano Bora aí, ó O ID da sala Só entrar pelo ID Tropa O ID da sala Vou repetir, hein 3138006 E a senha 1, 2, 3, 4 Bora que bora Tropinha Sá linha Tropinha Bora que bora Dá-lhe que dá-lhe Já vai entrando na personalizada Senha 1, 2, 3, 4 E se ficar comigo é o que gosta Do meu Lepo, lepo É tão gostoso quando eu Lepo, lepo É tão gostoso quando eu Lepo, lepo É tão gostoso E aí galerinha da Bui aí Bora aí Tropinha A sala tá criada Olha o Donnie E aí E aí E aí E aí E aí E aí I cross the ocean of the night, and all I hear you say, oh my sense intensifies, whenever you and I will die, I cross the ocean of the night, but in the end I try, oh my sense intensifies, whenever you and I will die. Tropinha, bora pra sala, tropinha, sala personalizada aí, bora que bora. Bora, 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 b Esse idone aqui contra os três lá, vamos ver, doidão Os menininha é insano, véi E aí, Vitinho Poxa, tem ano eu conseguiu escutar a voz dos caras? Isso é mais tradutor que... E esse é mais algo E aí, R1 Oxe, como é que eu tô escutando essas vozes aqui, doido? Ah, tem cara telando comigo, né? Quem é que tá telando comigo aí? Deixa eu ver É bug, mano, é bug É bug? Você é qual desses aí, mano? Você é quem? Eu não tô na sala com vocês, não, véi Oxe, você não tá na sala comigo, não? Não, eu tô no 4x4 Oxe E de você? Eu tô no 4x4 aqui, da minha guilda aqui Você é qual? CBS, não, eu não tô jogando não, eu tô telando Tô ligado, eu sou da GM Sports Ah, eu sou da CBS, mano Ah, eu sou da CBS, mano É bugado, velho Ah, entendi, mano Filho da puta Oxe, tem cara aí que fala inglês, é? Não, é um bug Tá vendo, Edu? Tem uns caras falando em inglês aqui, doidão Não, 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 não Não, não Eu vou telar esses molequinhos, mano Que esses molequinhos aqui eu quero ver eles jogando Que esses aqui que é o do teste, mano Vitinho, viu? Eu vou ter isso aí, tá vendo? Já tá vendo? Por que porra é isso, mano? Tem uns caras falando gringo aqui, doido Não, eu vou ter isso aí, eu vou ter isso aí Não, o cara tá zoando, o cara é... O cara tá zoando, o cara é... Putz, mano Ahem. Ahem. Tem lá os meninos aqui. Tá aí ainda, doidão? Lá pergunta. Depois eu vou comer mais, né? Tô tentando que não se empolgue. Tô tentando que não se empolgue. Ahem. Ahem. Não vou ficar com Ph.D. Tá bom, pão três. Tô tentando. Ahem. 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 Deixa eu ver o bichinho jogando aqui. O Edu, na próxima você entra, mano. Obrigado, mano. É porque tá dando sala cheia, né, mano? É o x2, hein, troca. O R1 já vai franqueando pelas costas, trocou aquele gel. Ah, o R1 tá viajando, tá vendo que o cara tá em cima da telha. O R1 vai pegar pelas costas. O Chico tá achando que os cara tá lá, os cara vai pegar pelas costas. Se os cara virarem, enxerga o Chico. Poxa, tem uns doido falando aqui, mano. Dá pra visão, mano. Oxi, você tá falando da onde, doidão? Nós estamos hackeando o seu jogo agora, mano. Tá hackeando o meu jogo, é? É. É. Ah, entendi. Então, cê... É, não, lez. Nós estamos pelando aqui... Nós estamos... Eu tô pelando dois... Um x1 aqui no nosso colega. Entendi, mano. Nós estamos pelando dois, lez. Tá pelando os dois colegas jogando. Eu tô pelando dois mil. Entendi. E cê sabe na sala de quem cê se caíram? É, que eu não... Eu não sei. Fala que eu fico aqui pro estilo no nosso colega. Cês tá no x1 de quem? Do CBS? Não. Do Rian, GT Rian e... RBT Fininho. Ah, então não é não. Mas cada um nós caí com... O outro... O outro jogador tá pelando assim. Outra equipe. Entendi, hein. Bug da porra, né, mano? É, isso mesmo. Vamos matar outro, Fabinho. O Bruno já foi acertando o pé. Franqueou pela direita. Puxou a P40. Nossa! Quase! Tem lá os mano aqui. Um... Tomou! O Joni foi esperto, hein? Você é brabo, oh. First blood bravo moleque joga o fino mesmo ah beleza edu, pera que eu já olho lá você não mandou nada para mim não é idu e aí 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 toma o gás Vamos lá, vamos lá atrás Fletinha é ligeiro, Fletinha é ligeiro, mano Fletinha já pegou a visão dele, já relou um kit, deu tempo, deu tempo, já avançou com o gel Avançou com o gel, avançou com o gel, puxou sua doze do Kran, R1 também não é besta, o R1 é ligeiro, os caras do R1 é ele Porra, essa música é louca demais, tropa É, tropa, é tropinha Loud vitinho, molequinha é... molequinha é insano, tropa, molequinha é um jogo fino Vou jogar certinho Oh my God Oh my God O que é isso? O rapaziadinho aqui tá no Bui aí ó, só agradece hein tropinha Tamo junto, vocês é fera E aí rapaziada Moleque joga Fimíssimo moleque mano Vixi, vão ser surpreendidos pra ver Nossa, o Chico já deu a Ah, eu vi do boom Cadê aquele moleque que vai acabar comprando duas AW mano? Ah, eu vi do boom Ah, eu vi do boom Ah, eu vi do boom O que é isso? O que é isso? O que é isso? A gente vai me dar um pouco de uma vez E aí 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 Olha a racha Olha a racha Olha a racha Uma tomou por trás Os cara levou Ah o Chico levou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o gato? Cadê o gato? Cadê o gato? E aí E aí E aí E aí E aí E a rapaziada do Buia Quem é que quer jogar aí Dá um salvão aí Nossa o Chico tomou A rapaziada do Buia Ahem... Ah, os moleques enjogou muito mano Ah, rapazes, eles jogaram muito mano E aí tropa, falta dois aí ó, tem dois aí pra entrar não tropa? Ah, rapazes, eles jogaram muito mano Ó, vou passar a senha, vou passar a senha, peraí mano Ó, a senha é um, dois, três, quatro mano Um, dois, três, quatro a senha Um, dois, três, quatro a senha Um, dois, três, quatro a senha Dropa, quem estiver na live aí ó, do Buiel que a senha é um, dois, três, quatro ó O ID da sala é 3138006 Só bora, tropinha, só bora E aí, pego, beleza, joga o fino, hein, moleque Joga o fino, oi, irmão Irmão, tem meu rude, sai fora, dá pra jogar com espada Ui, cuida aí, doido Ah, é fome, mano Ô, eu tô tremendo, mano, tô conseguindo puxar a capa, mano O Chico tá do outro lado? Na moral, velho, eu tô tremendo, mano Ah, você joga bem, mano, joga bem, moleque Parabéns aí, mano Eu não tô conseguindo puxar a capa, mano, tô tremendo, mano Você que pediu pra entrar na guilda, mano? Não, não, cara, de boa Fui, eu, fui, eu Então, demorou, mano, sua vaga tá lá na guilda Passa tudo pela esquerda, hein Eu vi E aí, R1, será que o molequinho tem chance de entrar na guilda, R1? Ó, ali que tem VT? Moleque, joga o fino, mano Cadê? 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 Calma aí, ô Pera, uma bugada aqui, top, hein Cadê capa? Ó, os caras estão chegando fulgando direita aqui, ó Ah, ele marquido, ele marquido aí Pegaram a casa do God, pegaram a casa do God Já retribaram ainda Recuaram, recuaram Tá, uma pela direita Nem Chico tá colocado aqui mesmo Cai, tô dentro do celeiro, tô cover Calma aí, pega, calma aí, pegando Caiu a onda, né Tão lá dentro do celeiro, velho Tão aqui dentro do celeiro já O Chico tá aqui Ah, não dá pra salvar nem Dá pra salvar não, dá pra salvar Não, eu tô aqui no chão, tô morrendo já 60 e pouco Tem cara vindo aqui comigo Ah Acho que tem cara de costa Ai Acabou, foi meus kits E aí, José Arthur, beleza? Fica aí, pô, fica na live aí pra você jogar também, pô Deitei dois Eu fiquei sem clipe Eu tô pegando do gato Me tentaram Me tentaram Me tentaram Boa, boa Boa, Edu Boa, Edu Boa, Edu Você tem quantos anos, Vitinho? Eu tenho 11, mano 11 anos? Aham Os molequinhos jogam, né Irmão Mas tá tudo suado, mano Na moral Os molequinhos tiram a onda Falaram igual o Chico Na moral, mano Meu celular tava 100% Quando eu tô na tua live Agora tá 35, mano 35 já, mano? Tô botando 30% na tua live Ô, na moral Melhor live, mano Boa, agradeço aí, mano Obrigado aí, moleque Já, amor Que é isso aqui? Eu tô só um porado, hein Olha Só tô flanquinhando ele Ai, ai O cara, o cara rochou O cara rochou Sei lá, recebeu Ah, quase puxou eu, mano Fio de uma égua Aí, pega Tem minhas corte aí Ah, não tem Aqui não vai ter, cara Vamos lá, vou Pra flanquinha aqui Aqui no bloquinho Pode ir, pode ir Salve, salve, meu doido Salve, meu doido Ó, só um beijo Tá um beijo aqui Tô lanjado Caralho Caralho Não sei o que 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 Apoio da miséria Vai sim, mano Vai ter mais sim Pega só o que Eu não sei o que Colete ou capaceiro Puxa miséria Tem um dois lá Que eu sei que Só é peitão Eu quero colete Só o que Eu prefiro Apoio mesmo Nossa, mano Eu tô tirando Na minha cara Beleza Foi mal Plataforma De boa, de boa, de boa Tem dois E duas Plataforma Três Pode ter Uma plataforma Beleza Na moral, mano Tava 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 Dois A três, mano Você, irmã Sim Tem paio não Mas tem um aqui Cara, gelos Graças Os caras Tomam um capa De doze Tá onde, irmã? Tá onde? Tá aqui Achei que tá aqui Achei que tá aqui Ai, sai Na parte de baixo Eu vou pegar Quanto cara atrás? Ah, tô vendo Ah, eu subiu Ah, um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Um tiro Tá, prela Pega a gente Pô, também levei costa, velho Levei de dois Cai pro lugar Meu carro do PH Caralho Foi mal, mano Mas a mesa Era ruim Tem sorte Que eu levei pra dois Levei de dois Tem três Eu acho que tava Tem três Ah, então Tem dois comigo Pegar Ah, mano Que bosta, velho Ah, ele é amassado Foi o Chico Foi o Chico Ei O Chico vai do outro lado O outro tá nervoso Esse E umzinho Eu vejo Esse off Não sei o que Aí tá Quero não Ficar Vem cá Vem cá Vem cá Só um monte de vitinho Vem cá Larguei um aqui Peguei Peguei Sem querer Pega 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 Bora Teve um Que pegou Direita Tem um Que pegou Direita Beleza Beleza Aqui Vem Algum Pelo Esquerda Aqui Só Tem Tem Cara Aqui No Teve Um Pegou Direita Ali Fica Ligeira Cara Na Direita Então Tem Um Aqui Comigo Eu acho Que é Um Tem Cara Ali 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 Perto Caminhão Coda Me Estou Cedo Costa 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 Tem Eu Falei Olha Não Mita Dois Tomo Cape Eu E Tô 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 Porra Eu Tô Eu Tô Véi Veio Fala Fala Deu Claro Fala Fala Morrer Tô É W Tô É Derrubei um. Toma a capa aí, Otay. 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 Otay tem um... Tem cara que vem comigo. Otay, Otay, Otay. Otay, Otay, Otay. Ei, pega. Oi. Esse que é o problema, Otay. Toma a capa aí, Otay. Mano, mano. Antes eu tava subindo os capas da hora. Agora eu sei lá, mano. Vamos lá do... Nossa, o Chico escapou de tomar uma na cara agora do Vitinho. Você viu ali pra... Você viu ali pra mim, velho? Só peitão. Esquerda, Vitinho. Mano, tá faltando um jogador, Dei. Ah, agora eu achei. Caramba, respira. Ah, mano. Não viu aquele cara, amor? Boa, boa, boa. Porra. Nem clique aí, Dei. Tem tudo em mim. Agora nós leva essa, mano. Vai chegar a maçã. Vai chegar a maçã. Tá andando a neta na cadinha aí, mano. Ah, deu muito pra comprar o que eu queria, Dei. Eu ia pra realidade. Eu ia comprar o F.A.W. Eu ia comprar o F.A.W. Dei. Eu posso comprar pra ti, mano. Tu quer? Não, não, não. Deixa ficar... Cadê meu gelo? Tá saindo, não. Freia aí, já. Ah, mano. Salve, mano. Tô seu fone. Tô seu fone. Salve, Vitinho. Tamo junto, moleque. Tá ligado? Ei. Sim. Seu bravo, moleque. Eu fui tentar... Eu fui tentar... Eu fui tentar... Na live de alguns famosos aí... E dizer pra ele divulgar... Tem um aqui no Chanel, tem dois. O Chanel... Tem ninguém. Olha, o cara indo pela direita, lá no... Antena. Laranja. Ai, tá desgando. Nossa, tomou trilhões. Tomou trilhões, caiu. Ele salvou a outra? Ele salvou a kill? Salvou, acho que sim. Ó, o Chico tá adiantado. Eu tenho um nele. Eu tenho um nele. Aqui comigo. Chico é dropar dentro só o pó. Deiteu boa. Eu deitei um. Também. É a cara onde eu já acho que é o dono. Cadê o menino? Ah, pronto. Meu velho tá largado normalmente. Boa. Ah, eu tô ruim mano. Pra dar capa agora. Mano, capacete tá zerado, doido. Marroco colete. Tchau. Ó, tem uma... Uma cozinha. Tchau. 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 Olá, valeu. Sei que você ia avançar o Gen slu. Fiquei do lado desse mesmo. Só que ele ia avançar a Proxido, incumbent. Ele需要 do chão. Você tá sem gel. Tem, eu tenho. Só o chão bonitinho pra legal? Como eu sei que Shiki tá aqui... pai, cuidado tem que. Eita porra, quem foi que acertou esse bagulho em mim? Isso aí não, mano. Deve estar em cima da casa. Ah, em cima da casa, em cima da casa. Sabia. Deve ter cara aqui comigo. Morri de certeza, meu Deus. É, tem aquele bom lá. Tem cara aqui comigo. Não é bom, hein? Eu vou te encher. Tem aqui no canal, tá? Tem o Sean em mim também. Ah, levei costa. Ah, galera. Tudo bem, cara. Me encosta. Ah, bosta, mano. Esse cara aí pega o... O Rebola, ele sempre vem costa, velho. Não sei como não. É a sua conta, é a sua conta. Roubei ele aqui. Que é o xixi. Ei, Vitinho. O xixi passa na informação. Ei, o Vitinho tem a voz igualzinha, velho. Ah, deu uma vez no meu. O que? O que? Ah, nossa. Você travei tudo aqui, doido. Duitinho. O que? O que? Eu estou batendo soco. Estou batendo soco. Respeita. Humilhei. Nossa. Você é igual um trator ali no meio agora. Eu tratorio. Certo. pezinho ali pra mim que eu vou subir em cima beleza doente o parruxar o chá que nada disso eu sei o deck chico ai mesmo que ele só sabe jogar por ali eu vou subir não vou colocar um gel aqui beleza beleza eu to botando gel na minha cara doido meu ping ta alto demais eu boto gel na frente eu corro ai e depois aparece gel na minha cara ai o meu o meu to acompanhando com o chico então ele tem que estar na esquerda deixa eu subir com vocês ai olha lá o que ta mais aberto ele vai bom lá o cara é bom cara o cara me enviou o cara é ruim ta rindo ruxar o cara é ruim 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 ó o cara é ruim o cara é ruim Sorry Tá dando tudo aqui ó não sei. O... Pera aí. Tem um pela direita aí com ph. Fica andando, fica andando assim ó. E aí. 3x3. Vai. Mas é mentira mano. Tem um na direita aí. Olha o cheiro aqui na esquerda. Tem um nas costas, tem um nas costas aqui comigo. O cara rushando, o cara rushando aí. Olha aí, Edu. Boa, Edu. Vapo! Vai te dar outro, que não jogo ainda. Que jogo aí, ó. E aí, tropa. Quem é que quer jogar aí? Pode sim, Michael. Pera aí. Calma aí. Putz, mano. Os cara começou, velho. Caralho, mano. Os cara começou, mano. Eu fui mandar mensagem pros caras, mano. Valeu, Estadiois. Valeu. Amanhã, mano. Eu sabia que até agora eu não tô pensando que eu tô jogando contigo, mano. Mas o que é isso? Tá doido, mano? Valeu, mano. Eu que agradeço que você tá jogando comigo aí, moleque. Alguém ainda já eu tô sem. Tô sem também, Edu. Tô sem, mano. Compraram a arma no cartilhão? Eu só... Eu só... Eu só comprei... Eu só comprei... Eu só comprei a arma no cartilhão. Eu vacilei, mano. Eu vou ter cuidado desse lado, mano. Eu vou ter cuidado desse lado, mano. Eu não tenho certeza que esse cara foi... Eu vou ter cuidado pra cima. Eu vou ter cuidado pra cima. Nossa, deixei muito meado. Marrocado, boa. Marrochado. Marrochado, boa. Marrochado, boa. Subiu? Subiu, Gerson. Subiu pra onde? Eu subi nesse caderno. Ele só vai sair pelo outro lado. Ele tem pelo outro lado. Eu tenho. Eu tenho. Tem cara... Tem cara lá no fundo. Vamos ver o negócio amarelo. Caralho, o tiro passou na minha orelha agora. Ixi, mano. Agora eu fotei. Tô secado, hein. Que que? De onde é que eu tomei o tiro? Tocou, vi? Eu acho. Dá pra salvar? Dá, dá, dá. Dá, dá. Dá, dá. Dá pra salvar, dá pra salvar. Boa PH, caralho. Pô, mano. Não tem alguém que me ajudar. Tô sentindo. Não tem, tá? Eu tô sentindo. E os caras... Vai bagaçar tudo. Nossa, eu dei botão e atirar. Ó, eu dei um V, ó. Dei um V, ó. Dei um V, ó. Atrás do jogo. Aquele... Lá, o... O... Aquele já usou. Aquele já usou. Achei que tá lá em cima, velho. Lá em cima onde? Lá em cima? Lá em cima, na plataforma. Lá em cima. Lá em cima, na plataforma. Ah, tô vendo. Lá em cima, velho. Nossa, eu ia botar gelo pra salvar. Calma. Ó... Etté, gal... E pegar, tem t kendinho no loot do... ...do... do rio... Deia ter gel. Tem gelo. Tem gelinho no loot. Ah... Oxi. Ah, mano, levantaram o cara, mano... Eles levantaram o outro. É o fato que ele levanta aqui, é o meu Deus. Eles levantaram o outro cara. Uh... Ah, quando eu peguei o gel, eu vou botar, mano. Eles levantaram o cara, mano. Sim, sim, sim. Troca, troca. Eu pensei que os quatro estavam roxando, mano. O cara estava lá em cima. Já estou com a mão de bom? Estou de AN, mano. Mas não pensei que é um gel. Eu estou com a mão de um gel e um capacete. Eu só peguei 200. Eu só peguei 200. Na moral, eu só derrubei esse cara, mano. Não vão deixar eles ganharem, não, mano. Deixa ele se esfolgar, mano. Deixa ele se esfolgar. Cara, mas é muito roxador, mano. Não vai para aqui de bocão, não, mano. Se eu pular a janela, eu tenho uns 50 caras. Daninho no arcado? Não, mano. Já vi, Chico. Ah. Ele tem uma, tem? O que está marcado só levou o capa. Espera aqui comigo. Tem, ele rouxou tudo, é Chico. Ele não está capa não, mas o peito dele. O cara aqui, mano. Ah, na moral, mano. Tomou muito tiro esse aí da caixa, da caixa verde aí, ó. Vai Edu, vai Edu. Tem um que está na caixa verde e tomou muito tiro, Edu. Dá para salvar ele, ó. O que é isso aí? O cara está muito meado, mano. Lá onde Edu morreu. Demais. O que é isso aí, ó? E zero, velho. Estou jogando com o P.A.G. Ah. O que é o P.A.G. O cara é o P.A.G. Joga muito, velho. Ah, velho. Tá com o Chico, velho. Tá com o D.A.G. O que é isso aí? O que é isso aí? Não, vai enxergar isso. Ele vai está convincar no bestinho, ó. Tu vai pela frente que eu vou colocar ele ali. Não, os caras aqui estão... Não, é que... Eles não vão colocar eles estão assim, ó. Não, é que ele... Aí vai pela frente e eu vou pegar alguma coisa. Eu vou pegar aquela costa. Nossa mano... O cara veio por aqui, velho! Eu desço. Mas eu coloquei ali... Ó. Tá. Tá. É pra ele... Bora, Bora. Agora vai jogar saiba. Aqui é um Gake é gel, Gake é gel. Tem gel aqui mano, valeu Não, não, não Nem precisa da pezinha, nem precisa da pezinha Eu sei fazer sem da pezinha É que eu sou desacredito Eu estive nesses ferros, eu sou troco e troco Beleza, então eu vou ver Rapaz, eu não acredito que não me sobe não Aqui Rion, aqui sobe, aqui sobe Rion Tem que ter que ter que ter que ter Eu vou Vai subir mais alguém? Eu vou Na direita ai que atirou mesmo Subi, subi É lá na direita Direita Que saca Vai subir por ai Maru Agora não da pra fazer mais pez do gel mano Sai Vai gente Ai gente Ai gente Que saca Vai subir mais baixo Vai bala outro Cadê a dor, cadê a dor Deterron Deterron Olha ó Veio muito dano nenhum Tomou capa Esse ai ta tudo miado ai, Vitinho Double kill É isso Olha tem aqui mano Alguém quer alguma coisa ai? Mano eu to de boa Alguém quer um colete Colete 3 Tô de boa também mano Tô de boa também mano Tô de boa Tô de boa O Chico pegou ai, Vitinho com você ó Beleza 150 nele 50 só Ó tem outro vindo pela Ó tem outro vindo pela Ele bota o gelo bem na hora O bonzão ta vindo ali pelas costas Tô de boa E aí Eu vou te dar um Aqui Te dar um Tinha Mas nos cortes tá ruxando Tô vendo po Eu vou ver esse cara Mano o cara é muito lindo doido Eu tô atrás da 6mm dele Esse cara é bom dele Quem é esse cara? É um inscrito ai do canal ai O fianzinho Tô suado, meu Deus, só um D-H-10 Vá cá, miséria Floresce uma granadinha, velho E a pele é jogando Olha o Chico lá na casa do Madeira Arregaça você Que ganho de jogar, mano Sem botar gel Arregaça Ah meu, eu te aconso, acho que eles estão chegando a pergunta Morreu Eu tô com 2 de vida, tô sem kit Parece que eles estão tudo com gosto de vida Tá um chique Tô ousado em um chique Tapa nele Ah que mentira mano O cara nos mostrou Junto Cagada Quem quer um gel? Eu tenho aqui mano, valeu Quem quer alguma coisa, colete? K7 Valeu mano, tá olhando Fala ai Vai ter quantas salões Oi? Vai ter quantas salões Vai ter mais ai mano Esse cara quiser ajudar Fica de boa Fala a manhã de tarde Não Fala a manhã de tarde Fala a manhã de tarde Lá atrás da cerca o melhor lá ó tal Vai ter mais A sala personalizada O Chico vai estar de AW ali na casa do God, certeza Eu tenho uma sala Ele tá lá mesmo Ele tá mirando aqui dentro Chico Eu também tenho Se eu ganhar tudo a quinta E aí a noite Nós ganha tudo a quinta Salomon Eita Vou cuidar aqui a porta Vou colocar um gel aqui Não, não bota, não bota, não bota, não bota, não bota Eu aproveitei qualquer motor Puta a foto Mole, eu não tô acreditando que eu tô jogando com o PH Olha o Chico Esse Não caiu ainda Ah, o Chico vai ficar nessas mano Ah, eu desci Tá nem bom então Aquele bom lá tá aqui Aquele bom lá tá aqui Eu vou te machucar Tá no ponto de pôr Trinta é pôr Ah, levei ele lá no fundo Aqui tá... É... Uns tiros Um Chico O Chico tá um tiro É o dono É o dono É o dono É o que eu me dei o pôr Parabichão Vamo contra agora Da E o da 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 Boa tropa O dinheiro não passa desse valor, mano. O dinheiro não passa desse valor, mano. Quer agir logo, hein? Não, eu tô de boa. Alguém quer alguma coisa, alguma arma, você não? Não, valeu, mano. Eu vou botar na mira aqui. Fica vermelhinho, tio. Peraí, deixa eu colocar uma coisa aqui. Vou colocar o padrão pra ver se eu acerto mais. Eu não adoro demais aqui, mano. E caralho, eu achei... Tá aqui, ó. Tá indo zéu, Edu. First. Salvou? Já mataram. Mataram não, tá aqui ainda. Mataram aquele cara bom. O bonzão, mataram o bom. Eu achei... O ladinho que eu acerto. Chega de meado. Eita, ó, sai a cara. Ó o caracol. Puxa, eu fiquei trancado, mano. Deitei um. Tô olhando o kit. Alguém quer alguma coisa? Não, mano. Nossa, ela começa a nadar pro meu lado. Tô nadando pro lado dele também. Fabeu, mano. Agora tem um poteco. Vem aqui, vamo. Só pensei a adiante, eu ia te acobrar do meu. Agora quero ver errar esse botão, bichinho. Tá sem, por certo. Não, não é. Tá sem, ainda é, Edu. Tem um cara só me pelando. Esse cara tava enxergando, ó, pô. Ah, mano, bugou, pô. Os caras vêm pela esquerda. Tem dois E3 lá pela esquerda, eu pô. É, gente, conta da 10. Tá ali, ó, tá ali. Turma, lua. Pega, posso acalhar. Tá, ó, nas costas, nas costas aí, ó. Tô vendo, tô vendo. Voltaram. Colocando eu aqui. Tá, atrás do muro. Ah, aqui tá outro aqui, nas costas. Minha sensibilidade parece que tá no zero, véi. Tomou capa. Eu vou aumentar minha sensibilidade. Comendo. Tem um em cima da casa. De plaguinho 100. Ó, essa aqui. Chico tá aqui, na minha frente. Deitei um chico. Caramba, eu tomei cápia também. Deitei um. First blood. Ficou bonzinho aí. Bonzinho. Tem um outro. Deitei um bonzão. Tá aqui, ó. Entrou aqui na garagem. Tá aqui, ó. Tá iluminado. Tá iluminado. Cara, eu já matei seis. Não matei nenhum. Eu tô tentando matar nenhum. Nossa, matei já. Melhor. Tem cogumelo aqui, hein. Quem quer, eu também comprei um outro, ó. O chico tá. 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 Eu pensei que o Edu era um inscrito. Ele também é da... Ele também é, mano. É, ele é da cana de baixo também. Mas eu conheci ele jogando aleatório também, mano. O chico tá na plataforma, a cara dele. Ele botou a arma pra parecer a fase do M-Hat. Tipo, mas sem conseguir virar. E aí, o pessoal tá fechando. Sacando. Tem lá na plataforma, só não sei se os quatro tá lá. Também não sei. Esse é um. Descei. O outro. Tem o bom. Eu não sei se é o chico que tá aqui ou na... Aqui ou na frente aqui. Um vai ter que pular. Tem o lá em cima, viu? É o chico. Desceu muito em nada, esse íntimo. Ruxa pelo lado, agora ruxa pro outro. Um, dois, três, vem. Colocou já o falso. Tem um. Derrubei o chico. Derrubei o chico de um, é o outro. 150 de quem? Minhas teclas tá falhando muito. Minha tecla tá falhando muito. Pera aí ó, que vai entrar um mano aqui agora. Cadê mano? Entra aí, Michael. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Eu já achou naquela hora lá em Catulis também Mano que ficou pesado a minha movimentação mano Mexi na configuração aqui agora pra mim ver o negócio Posto Boa Donnie Vai tomar ai tem cara lá na casa Eu to sem Tô não Manda galera avançar gelo Avança gelo aqui na frente aqui troca ó É se eu tivesse pelo menos um gelo E ai Chico Os menores tem vaga na guild ai Chico Hum O Vitinho Não sei se o Donnie queria entrar pra mim Moleque joga bem né Chico Aham Alguém dá um gelo ai pô Eu só to com um mano Eu também O outro ta lá de onde? Ele é aqui Tipo 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 O que é isso? Eu tô foda Vem pra parede, vem pra parede Esse mano aqui já ouvi Vem pra parede Vou jogar o outro Ah, demorou, Jorge Demorou, Michael É que eu fiquei te esperando Você não Boa, Chico Chega, irmão Vacila Alguém precisa de gelo Aí Tem um na rua O que é isso? Tem um na rua Caralho O que você quer? O que você quer? Que ruim! Vamos lá, eles estão indo E o amor E o amor E o amor está no gelo preto aqui, ó Tomou tiro Vai, mano, vai, vai Dá pra salvar a dona Ah, não, ele estava indo E o IP pegou a rapadura aqui no campo É preciso a mirar, IP, é o padrão não É o padrão, pô Colava ali, saltava ali, não É isso não, desgraça Quem botei esse gelo verde? Ah, desgraça Ele é caindo madeira Ah, desgraça First blood Ah, desgraça É isso não was Ah, desgraça E aí mano beleza do grupo maluco da bazooka e tamo junto mano valeu que tá no canal aí doidão só agradece parça E aí e aí e aí e pelo que eu conheço rio ele vai querer subir para ruxa O que é que a doida vai mesmo ja dropar o que eu aqui o gene vai atacar daí você pode atacar E aí 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 O que é isso? O que é isso? Derrubei o Edu Derrubei o Edu Derrubei o Edu O que é isso? 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 Um segundo A gente não consegue ir O cara tem que ver, não tem nada, viu? Foste pular. E está em cima, passa a pau, velho, tá o cara? Eu não estava a ver não, filho. Pega o jeito não, eu vou botar gelo aí, o cara se envia, empata tudo. O negócio é isso, o negócio está botando calco. É, botar gelo, filho de cabeça. Pode sim, ó, tá, pode jogar sim, mano. A próxima agora você já joga, já. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá certo, mano. Sergipano. E aí, como é que tá de coronavírus aí? Pô, aqui tá ligado, tá um bagulho que tá intenso, mas assim, tá mais controlado do que tem um monte de lugar aí. Não sei, mano. Ah, aqui em São Paulo aqui tá foda, mano. Tipo, mano, eles tá botando muito terror também, né, mano. Às vezes você... Mas é foda, vai desacreditar, né, mano. É, pô. Fala aí teu canal. Vou ver aqui a live. O meu é... Cê quer ver no Buia ou no YouTube, mano? Cê tem Buia? No YouTube só. E o Buia não. É... PH minúsculo e... E capudo maiúsculo, mano. É... K com A mudo. K com A mudo. Com A mudo, é? É, com A mudo. É PH capudo. K, P, U, D, O. Maiúsculo. Ah, cheguei lá, mano. Ah, porra. Pra boxe puxar é capudo. Oi? Caraca, mano. Pô, é PH minúsculo, mano. PH minúsculo e capudo maiúsculo. PH ou T, H? É PH. PH. PH minúsculo. Achei aqui, velho. É, meu irmão. É, três e três, né? E é capudo... Não, não é esse, não. É capudo... É capudo maiúsculo. Todo maiúsculo, capudo. É, capudo é maiúsculo. Tem a foto daquelas skins lá do... Do... Dos mafiosos lá. Dos... Dos palhaços. Aqui tem amarelo, azul, vermelho, verde e roxo. Que desgraça. Minha morreu, caraca, velho. Conseguiu achar aí, mano? PH capudo. PH capudo, né? Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tropinha, ó. Quem eu removi aí, tropinha? Entrou quem aqui agora? Quem foi que entrou agora? Ah, vou colocar o... Coisa pra ter lá. Aí, tropa. Dá pra entrar outra aí agora, ó. O tropa, esses caras que você está colocando aí, né? Que vocês estão chamando não, né, mano? E aí, ó. E aí, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo, Michael. Então, bora aqui e bora aí, doidão. Rapaziadinha. Eu... Ô, Fênix, você conseguiu entrar, mano? Tchau. 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 Tropinho. Eu vou estar jogando só mais essa aí, tropinha. Essa vai ser a última sala personalizada, tá ligado? Isso, mano. Aí, mano, aí, a... Amanhã eu tô de volta aí, pô. Amanhã eu tô de volta. Vou abrir a live aí pra gente jogar de novo as personalizades aí, hein. Tropinha, já vai deixando aquele likezão insano aí, tropinha, na live aí, se inscreve no canal, doidão. Double kill. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, rapaziada. Demorou, mano. Valeu pela fogueira aí, Mike. Tamo junto, moleque. Valeu mesmo. O Wolf, K99. Trope aí, se você puder compartilhar a live aí, rapaziada. Tá ligado? Seus amigos aí, ó. Adabo e Dão, mano. Mano, não entendi direito, mano. Não sei se é seu teclado que tá me avisado. Não entendi direito. Tropa, se você puder compartilhar a live aí, tá ligado? Com seus amigos aí. Pô, valeu, mano. Valeu. Quando a fogueira eu agradeço. E compartilha aí, Fênix. Se puder ajudar aí, tá ligado? Compartilha aí com seus amigos aí. Chama a rapaziada aí, ó. Quem você conhece, conhece, quer assistir o Bui aí, ó. Se puder compartilhar a live aí, vou agradecer mesmo, mano. Tem quem me ajudar aí, eu ajudo também, mano. Mano, esses menininho jogam, mano. Depois bota eu pra jogar. Ô, CBS 20. É, que é o seguinte, mano. Eu vou deitar agora, tá ligado, mano? Minha mulher também já tá na orelha aqui já, também. Tá tarde. Aí, mas amanhã, pô. Amanhã eu vou criar umas salas aí de novo aí pra gente jogar, pô. Beleza, ô, 20. Aí eu vou criar umas salas mais amanhã, pô. Agora eu vou deitar, mano. Mas valeu mesmo, mano, por ter comparecido aí na live aí, tropa. E se amanhã vocês puderem fortalecer a live aí, tropia. Chama aí, ó. Chama a rapaziada pra assistir aí, ó. Chama todo mundo, tropia. Todo mundo que vocês puderem chamar. Tamo junto. Mano, esse Wolf K99 joga bem, hein. First. De boa, de boa, Fênix. Boa, valeu, Fênix. Tamo junto, moleque. Valeu pela fogueira aí, moleque. Tamo juntão. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ô, Vitinho, não esquenta não, Vitinho. Não esquenta não, pô. Vai ter uma oportunidade amanhã, tá ligado? Vamos fazer um teste pra guilda amanhã, mano. E vocês vão ter oportunidade aí pra entrar também, tá ligado? Vai ter um mano aí que ele já foi analisado hoje já, que é o Vitinho. Aí já... É você mesmo, né, não, Vitinho? Não, acho que é você que é o Vitinho, mano. Acho que é você mesmo que vai entrar pra guilda, pô. Se eu não me engano, o molequinho lá, brabinho, que tava amassando. Olha, tem uma bomba no T4. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 rapaziadinha vocês não sabe como eu fico feliz mano de você estar assistindo minha live aí tá ligado tá interagindo mano Pra mim isso que importa tá ligado mano tiver 10 mano tiver 8 tiver 20 30 50 100 trocando ideia mano isso que importa pra mim tá ligado Eu acho da hora pra caramba e tipo mano de verdade se tiver algum aí que não conseguiu que não conseguiu jogar mano É depois mano depois me manda mensagem aí que vai tá jogando tá ligado Da ONU Desculpa aí se tem alguém que não jogou mas a gente vai tá jogando com a gente aí pro Beleza rapaziada Olha o T4 avidas aí ó Bugou o T4 É o menino emulador também Fostou Tropinha só agradece Fizem 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. First blood. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.